Pronto galera, agora a gente pode começar. Mais uma vez, desculpa pelo atraso, espero que todo mundo aí esteja bem. E qualquer coisa vocês já sabem, qualquer coisa vocês podem ligar o microfone, pode falar, pode digitar, eu vou tentar acompanhar ao máximo aqui o que vocês estão falando. Eu só queria começar falando uma coisa, na aula passada, na hora que eu estava falando sobre imagem e contradomínio, eu acredito que eu tenha deixado de entender que imagem e contradomínio são exatamente a mesma coisa. Acho que foi indícia, se eu não me engano, que estava comentando comigo. Só para fazer uma pequena correção aqui, para deixar mais claro. Na verdade, a imagem faz parte do contradomínio, certo? Mas ela não é o contradomínio como um todo. Por quê? Imagine aí que você você tenha uma... Lembra que a gente fez dois conjuntos, certo? Que era o conjunto D e o conjunto E. Então, a gente fez o que nesse conjunto? A gente tinha no conjunto D todos os valores de X que a gente faria fazer, colocaria como entrada, né? Era na nossa função. E para cada valorzinho desse de X, a gente encontrava um respectivo Y, respectivo F de X, certo? Ou F de X1 nesse caso. Porém, esse domínio aí, ele pode ser muito maior. Por exemplo, esse contradomínio, ele pode conter todos os números reais. Mas não é porque aquele contradomínio contém todos os números reais, que ao inserir um X, você vai encontrar necessariamente qualquer valor daqueles. Então, basicamente, o contradomínio é o conjunto como um todo ao qual os valores de F de X e de Y podem fazer parte. E a imagem são apenas os valores, a parte desses valores que estão aqui dentro, que representam valores daquela função. E a cada determinado X, a gente encontra, certo? Só deixando isso agora um pouquinho mais claro, para não gerar dúvidas futuramente. Apesar que isso aí não geraria tanta dúvida, porque entendendo que a imagem está dentro do contradomínio, já serve. Foi até por isso que eu passei de forma mais rápida, certo? Aí agora a gente pode... A gente pode seguir. Pronto. Então, na aula passada, a gente finalizou definindo um pouquinho de o que era um limite. Eu dei uma noção intuitiva. Perfeito, Lícia. Seria um subconjunto. Um subconjunto desse conjunto maior aí. Mas então, na aula passada, a gente finalizou definindo um pouquinho de limites partindo das noções básicas, certo? Então, a gente falou sobre o problema da velocidade. Não sei se vocês lembram disso. E para não recordar, eu vou aqui pegar uma questão. Quem tiver com o livro aberto, certo? Quem não tiver, não tem problema. A gente vai fazer aqui a questão 7 da página 80 do livro. Porque eu queria começar relembrando com vocês aquele problemazinho, para a gente poder, de fato, definir o limite. Beleza? Então, vamos lá. Quem tiver com o livro aí, eu vou pegar aqui a... Quem não tiver, não tem problema, não. Eu vou transmitir aqui, viu? Quem tiver tranquilo. Deixa eu só... Pronto. Então, o que acontece? Deixa eu transmitir aqui para vocês. Me confirmem aí. Dá para... Dá para ver a questão? Dá para ler a questão aí? Dá, sim. Perfeito. Então, a sétima questão começa assim, né? A tabela mostra... É a sétima questão, página 80. A tabela mostra a posição de um ciclista e ele dá o tempo aí. O tempo e o local, a posição exata onde esse ciclista se encontrar. Parece muito aquelas questõezinhas lá do ensino médio quando a gente está aprendendo cinemática. Aí ele quer que... Ô, Tiago, você não está conseguindo ver eu transmitindo a tela, não? Ué, se você estiver pelo celular, procura aí, lá entre as barrinhas, uma que tem o nome e a apresentação. Como se fosse uma pessoa. E tenta fixar isso na tela. Tenta ver se você consegue. Então, continuando. Vocês têm aí, então, um problema clássico de cinemática. Aquele problema onde é dada a posição e onde é dado o instante em que você estava naquela posição. Nesse caso, o ciclista. E a gente tem duas letras aí. A primeira é que a gente encontre a velocidade média nesses intervalos de tempo. O intervalo entre 1 e 3, 2 e 3, 3 e 5, e 3 e 4. Então, vamos calcular a velocidade média nesses intervalos aí. Eu vou fazer assim, de forma mais prática. Eu queria que vocês, quem tiver com a calculadora aí, pode utilizar. A aula de hoje a gente vai usar bastante a calculadora. Não se acostumem, não é comum. A gente vai começar utilizando a calculadora porque essa parte do assunto de limites é por tabela. Mas eu vou finalizar ensinando como é que vocês fazem exatamente o limite. E aí já vai, já não vai mais precisar de calculadora. Vai ser uma prática mais braçal aí de álgebra. Então, vamos lá. A letra A ele pede que a primeira parte da letra A, aquele izinho ali, ele pede que seja o intervalo de 1 a 3. Qual é a velocidade de 1 a 3? Então, é só a gente olhar lá na questão. A gente sabe que velocidade média é igual a delta S sobre delta P. Então, olhando na questão, quem é o nosso delta S entre 1 e 3? Entre 1 e 3, a pessoa saiu de 1,4 metros para 10,7 metros. Então, entre 1,4 e 10,7, qual foi a variação? Só fazer aí, né? 10,7 menos 1,4. E o tempo, ele saiu de 1 segundo, ele estava no instante de 1 segundo e quando passou pelo 10,7, ele já tinha se passado aí mais 2 segundos, que já é a variação de tempo. Mas então, ele estava no instante 1 e quando passou por lá, estava no instante 3. Então, a variação é sempre final menos inicial, então fica 3, 3 menos 1. Isso aí, a galera lembra. Isso aqui dá quanto, gente? Pode falar, pode... Alguém calculadora fácil, eu também vou fazer aqui. Pronto, deu 10,7 menos 1,4. Deu 4,65, não foi isso? Então, agora vamos fazer isso aqui de modo mais rápido, porque essa parte é a parte que menos interessa, apesar que é a parte que define, né? Mas é a parte mais rápida desse assunto, porque vocês já viram. Então, o I deu 4,65 primeiro. O segundo trecho, dá quanto? Alguém faz aí a variação de 2 e 3, entre 2 e 3 segundos. Pronto. A parte que a gente vai utilizar limites mesmo é a letra B. Porém, vamos analisar agora esses valores da letra A que vão ser interessantes. E aí, gente? Vou fazendo aqui também, então. 10,7 menos 5,1 dividido por 1. Deu 5,6. Perfeito. O número 3 aí. Vocês têm agora entre 3 e 5. 7,55 e o 4. Deu 7 certinho a 4. O 4. Beleza. Tudo isso aí a gente sabe que está em metros por segundo, certo? Tudo isso aí está em metros por segundo. Isso aí é a parte mais tranquila, porque era a parte de cima do metro. A letra B, ele fala para usar o gráfico de S como função de T para estimar a velocidade instantânea quando T é igual a 3. Eu vou fazer uma adaptação nessa letra e a gente não vai estimar pelo gráfico, certo? Ainda não. Ainda não. Na aula de hoje, vocês já vão fazer a estimação de limite pelo gráfico. Quando eu definir bonitinho, mas eu quero que a gente faça exatamente como foi feito lá atrás. Quando eu disse, né? Newton, na hora que foi defender para a comunidade acadêmica o que seria a definição dele de limites, ele apresentou aí o grande teoremazinho partindo daquele problema da velocidade. Então, o que acontece? A gente quer a velocidade instantânea quando T é igual a 3. Então, lembra que a gente ia vendo os valores muito, muito pequenos próximos a 3, porque, veja, na aula passada a gente viu que a velocidade, sendo delta S sobre delta T, a gente só consegue fazer em variações, né? Isso a gente só conhece a velocidade média e o cálculo por variações. Porém, à medida que a gente torna esse T muito, muito, muito pequenininho, ou seja, a gente quer em T instante 3, né? À medida que essas variações aqui se tornem muito pequenas, ou seja, o tempo entre 3 e 3,001, por exemplo, entre 3 e 2,99, são valores muito próximos a esse 3 que quando você fizer a variação vai dar um tempinho ali muito pequeno. Então, ainda não seria instantânea se a gente só calculasse assim. E é daí que surge o limite. O limite é o quê? Qual seria aquela velocidade quando o valor do tempo tende a esse 3 aí? Então, vamos tentar descobrir qual seria o valor do tempo quando o valor de... o valor da velocidade quando o T tende a 3. Vamos lá. Para isso, a gente precisaria de quê? O que é que falta nessa questão para a gente poder descobrir isso? outros valores de espaço. Concordam? Porque a gente só tem quais valores de espaço aqui? Perfeito, Vitor. A gente só tem quando é 1 segundo, quando é 2 segundos, quando é 3 segundos, quando é 4 segundos, quando é 5 segundos. Então, eu vou fazer uma tabela aqui, certo? De punho livre. E como é que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam utilizar aquelas equações do ensino médio, certo? A de cinemática, para poder tentar descobrir outras posições em outros intervalos de tempo. Ah, quando... Em que posição o ciclista está quando eu estou em 3,001, por exemplo? Em que posição o ciclista está quando eu estou em 2,99 segundos? Em que posição o ciclista está quando eu estou... Entendeu? Então, vocês podem usar fórmulas lá da própria cinemática, mas aí, para adiantar a nossa vida aqui, como a gente vai fazer limite, vai definir o limite hoje, bonitinho, e já começamos um pouco atrasados, eu recomendo esse exercício, de tentar utilizar a cinemática lá para completar a tabela, mas eu vou fazer uma tabela aqui, à mão livre, certo? E como é que vai funcionar essa tabela? Então, deixa eu pegar aqui. Primeiro eu vou fazer essa tabela aqui, que a gente vai descobrir. vai analisar o tempo e a velocidade média respectiva, e a gente vai ter a tabelinha ali com os valores aproximados quando 3,001 é o tempo, quando é 2,999, então vamos lá. Então, a mesma coisa que tinha lá, tempo e distância. Então, o tempo quando é 2,9, qual seria a distância? O tempo quando é 2,99, o tempo quando é 3,01. Alguém falou alguma coisa aí? 3,001. 3,001. William, tenta digitar. Acho que foi você que tentou. Ah, tentando falar. Não deu para ouvir, não. Então, o que eu vou fazer aqui é, quando eu falo que eu vou fazer a mão livre é porque eu vou colocar aí alguns valores, viu, gente? Na prática, na prática você teria que fazer os cálculos lá pela cinemática na parte de física. Isso aí é um pouquinho de física 1. Na parte de cálculo, a gente vai definir já já, então fica mais tranquilo. Ah, tá. Tranquilo. Então, vamos dizer aí que esse 2,9... Deixa eu só olhar uma tendência aqui. Deixa eu olhar a tendência. Pronto. Então, vamos dizer aí que esse 2,9 a gente... Com um intervalo de 2,9, ou seja, entre 3, o tempo 3, e 2,9, então, que sobra aí 0,1, né? Nosso Δt, nesse caso, é 3 menos 2,9, que é 0,1. Vamos supor que a velocidade... Ou, que a velocidade, nesse instante... Aí. Com um intervalo de 2,9, a velocidade, nesse instante, fosse 4,85. E aí, na velocidade, quando é 2,99, a gente vai lá pra 4,95. Na velocidade, quando o tempo, o instante de tempo que a gente está analisando, a variação, né? É... de 3,01, aí a gente chega em 5,01... 5,01... Deixa eu permitir aqui. E 3,001... Perdão, deixa eu só trocar aqui. 0,01 vem primeiro, e 0,01 vem aqui. Porque 0,01 é menor. Pronto. Então, aqui a gente chegasse em, por exemplo, 5,08... E aqui, 5,11. Qual é a tendência que a gente percebe aqui nessa tabela feita a mão livre? Que foi justamente a intuição de limites que a gente teve. À medida que a gente vai se aproximando de 3, que era o nosso tempo que a gente estava interessado, os valores de velocidade, eles vão se aproximando de quem? De 5. Vocês concordam que à medida que o t vai se aproximando do 3, que é o que a gente quer, os valores vão se aproximando de 5? Nada, a tela parou? Voltou já? Pronto. Fernanda, diz aí qualquer coisa se a tela já voltou, viu? Eu vi que você falou que parou. Pronto. Essa brincadeirinha de fazer esse esquema assim é justamente o que a gente vai definir agora como limite, certo? Pronto. Atualiza aí, Fernanda. Então, a gente vai fazer agora basicamente o seguinte. A gente vai começar a trabalhar com limites de uma função mesmo. Vamos sair agora desse probleminha de velocidade. Esse probleminha de velocidade vocês vão voltar a ver quando estiverem vendo física 1, certo? E aí vocês vão ver de uma forma um pouco mais abrangente porque em física 1 vocês conhecem todas as fórmulas que a gente vê de cinemática agora na perspectiva do cálculo, né? Então, vocês vão derivar, vocês vão integrar e tudo mais, mas sempre funções. A gente faz o estudo de função justamente para poder derivar, para poder integrar, para poder aplicar aí nos mais diversos segmentos. Então, deixa a caneta voltar aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora é definir finalmente o limite, certo? Então, aí hoje a gente vai estudar o limite de uma função. Eu já adianto para vocês, existe a definição que a gente vai fazer agora, existe uma definição formal, uma definição precisa. Eu não vou fazer entrar nessa definição formal, certo? Essa definição formal, digo ainda adianta a vocês, vai depender do professor de cálculo 1 ou matemática básica, o que que seja que você pegue, ele também não vai dar. Acho que eu comentei isso na semana passada, certo? Então, a gente vai fazer a definição do limite, que foi a mesma definição que eu aprendi, eu vim aprender a definição formal mesmo em cálculo 2, que a professora utilizou. Mas, assim, não é necessário para poder se fazer o cálculo dos limites e muito menos necessário no nosso curso, na parte específica do nosso curso mais para frente. Então, vou definir o limite agora e vocês vão ver a análise partindo agora de um gráfico. Vamos supor que a gente tenha a função, então vamos pegar a função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Essa função aí é de que tipo? Daqueles tipos que a gente comentou semana passada, essa função é de que tipo? polinomial, perfeito. Função polinomial é uma função que a gente costuma também chamar de quadrática. Perfeito. Ela é polinomial, quadrática do segundo grau, o que seja. Então, ela é uma função daquelas, que a gente vive e convive durante todo o nosso ensino médio. aí. Pronto. Então, vamos lá. Essa função, ela tem um gráfico que é legalzinho, é um gráfico curioso, é aquele gráfico normal, no caso, que a gente já estava acostumado. Ela não tem raízes reais, então ela não vai tocar no eixo x, certo? Lembra que se a gente quisesse encontrar as raízes, era só igualar isso aqui a zero, para poder encontrar os valores de x. Mas eu não vou adentrar aqui em esboço de função de segundo grau, não é o objetivo de cálculo, isso aí a gente acaba aprendendo no ensino médio, então eu já vou dar para vocês aqui o gráfico pronto dessa função, certo? Quando for esboço de gráfico com derivadas, aí a gente conversa direitinho sobre algumas coisinhas. mas está aqui. O gráfico dessa função faz a curva da seguinte forma, deixa eu só diminuir a ponta aqui, pronto. Ela faz a curva da seguinte forma. Todo mundo está vendo aí o gráfico da função, perfeito. O que é que esse gráfico nos diz? O que é que eu quero fazer na verdade com esse gráfico? Eu quero entender qual seria o limite dessa função aqui que eu estou apresentando a vocês quando x tende a 2. Certo? À medida que x vai se aproximando de 2. Então eu já vou dar alguns valores aqui para vocês, certo? Aqui é 2, certo? A gente quer quando x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então quando x tende a 2, qual seria o valor que essa função assume? Então, de forma geral, já que o 2 é definido dentro dos valores possíveis ali de x, vocês concordam que o domínio dessa função é qualquer número real? Todos de acordo aí, né? Então, eu já pergunto logo a vocês, quando o x é 2, qual o valor de y? Apliquem aí. Então, quando o x é 2 no gráfico, qual o valor de y? Zero? É 4, né? Não é só colocar. Perfeito, obrigado. É só colocar onde teve x, você coloca 2 e aí aplica. Então fica 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 mais 2. Aí menos 2 mais 2, zero, fica só o próprio 4. Se alguém teve dúvida nessa parte, me avise que a gente monta a equaçãozinha aqui, substituindo. Mas assim, é 4, certo? Essa é uma função simples, eu estou pegando justamente ela para poder facilitar em nossa vida, né? Mas o que eu quero dizer? Veja só que curioso. À medida que a gente for se aproximando de 2, para qual valor será que vai essa função? Vamos ver. Graficamente, é fácil de identificar, porque graficamente a gente percebe que à medida que o valor vai se aproximando de 2, a curva vai se aproximando de quem? De 4. E à medida que a curva aqui, de mais uma vez, vai se aproximando de 2 também pelo outro lado, aí o que acontece? Você se aproxima de que valor? No y? De 4. Está dando para entender? À medida que você vai colocando valores para 2, esses valores vão ficando muito mais próximos em 4, no f de x, no y, no caso. E de forma gráfica a gente vai enxergar muito isso. Eu peguei uma função que está bonitinha porque está tudo bem definido, é visualmente fácil, mas é assim mesmo que a gente começa com o limite, certo? E outra forma de a gente enxergar que à medida que a gente vai se aproximando de 2, esse valor vai se aproximando de 4, é com a nossa velha tabela, que é o método tabelado. Então, calculadora na mão e vamos montar uma tabelinha aqui. Eu vou montar a tabelinha de quando o x for... Ai. Quando o x for certo valor, qual será o valor de f de x ali? Então, quando o x for 1, qual será o valor de f de x? Quando o x for 1,5, qual será o valor de f de x? Quando o x for 1,8? Quando o x for 1,9? Quando o x for 1,95? Quando o x for 1,99? 9, e quando o x for 1,999 Pronto Alguém me dê aí, por favor Esses valores Por favor, então vamos lá Quando o x for 1, a gente faz o que? A gente substitui aqui dentro O 1 Então quando o x for 1, a gente vai ter quem? Vai ter f de 1 Vou fazer o primeiro aqui É igual a 1 ao quadrado, menos 1, mais 2 Isso aqui é igual a 1 Menos 1, mais 2 1 menos 1, zero Só sobra quem? 2 Certo? Então quando x é 1 Nós obtemos aí o valor 2 certinho Certo? Vou botar em amarelo 2 certinho Quando x é 1,5 A gente vai obter o valor aplicando aí De 2,75 Quando x é 1,8 A gente vai obter o valor De 3,44 Quando x for 1,9 A gente vai ter 3,71 Quando x for 1,95 A gente vai ter 3,85 Aí tem outras casinhas decimais aí também Mas eu vou colocar só 85 1,99 x é 3,97 1,999 é 3,99 Quanto mais próximo eu estou chegando do valor 2 em x Por esse lado aqui Certo? A gente está chegando próximo de qual valor? Na tabela De 4 Que é justamente O que a gente viu no gráfico Certo? Quem estiver aí vendo Pode estar achando que eu estou falando Ah, mas isso aí é óbvio Uma coisa do tipo Não se assusta Limites ele não para por aqui Limites ele começa assim mesmo Só para frisar aí Que quando eu vi esse assunto Pela primeira vez Que o professor começou a dar Essa parte aí tabelada Eu ficava mesmo Ué Limites Calcular limite é isso? É só jogar valores Na tabela e aplicar Como a gente fazia lá no ensino médio Mas vamos lá Vamos seguir Mas não é isso aí Agora eu analisei Vindo desse lado Não foi? Do lado Do lado direito Do lado esquerdo Perdão Então vindo de valores menores que 2 Isso de lado vai importar já já Quando eu defini limites laterais Mas continuando aqui Vamos analisar agora De valores maiores Até chegar lá Então veja Deixa eu deixar tudo aqui na tela Então se a gente tiver O limite aí O limite, perdão Se a gente tiver na tabela Aplicando valores nessa função De x um pouco maiores que 2 Então vamos começar no 3 E a gente vai descendo Se aproximando de 2 Quando x é 2 Ou quando x é 3 A gente teria o que? 8 Vocês podem ir aplicando Para conferir esses valores Quando x for 2,5 O f de x vai ser 5,75 Quando x for 2,2 Vocês podem ver que eu estou reduzindo Esse x dá 4,64 Quando x é 2,05 Você tem um f de x lá O seu y Que é 4,15 Quando o seu x é 2,01 O seu f de x dá 4,03 Quando ele é 2,005 Por exemplo Vocês obtêm aí 4,01 E quando é 2,001 A gente chega aí em 4,003 E aí continuaria aí Ou seja Vocês conseguem ver aí Que tanto vindo de valores menores Quanto vindo de valores maiores A gente chega próximo de que número? Sempre De 4 Perfeito Consequentemente A gente pode definir o seguinte Para essa função A gente pode definir que Deixa eu dar uma reduzida aqui Pronto Consequentemente A gente pode deduzir que O limite Dessa funçãozinha aqui bonitinha Então a gente responde assim O limite Da função x ao quadrado Menos x Mais 2 Por que eu estou usando parênteses? Para poder indicar Deixar bem claro Que eu estou fazendo o limite de tudo Se você tira o parênteses Você vai estar considerando aí o que? Que você está fazendo o cálculo Do limite Só de x ao quadrado E aí E o resto não estaria dentro Então sempre faça um uso de parênteses Certo? Então o limite Dessa aí Quando x Se aproxima de 2 Ou seja Quando x tende a 2 Essa setinha se lê assim Tende Tem que ser igual a quanto? A 4 Beleza? Então Mais uma vez aí De forma intuitiva De forma gráfica A gente vai poder olhar para o gráfico E no gráfico mesmo A gente vê Onde é que isso se aproxima Esses valores se aproximam Certo? Então Lembre sempre que a gente lê assim O limite de tal função Quando a variável Tende para tanto É tanto Vamos definir Vamos definir bonitinho agora o limite Caneta aí papel na mão Vamos Vamos definir O limite propriamente Eu vou colocar aqui A definição matemática de limite Agora Para a gente não Não sofrer Então A definição É a seguinte Deixa eu botar aqui Def Suponha que Suponha que Suponha que o seu f de x Deixa eu só reduzir um pouquinho Então Suponha que f de x Que é a sua função Seja Definido A gente vai discutir melhor Quando eu terminar De copiar Então Suponha que f de x Seja definido Quando Está Quando Está próximo Então Suponha que f de x Seja definido Quando ele Está próximo Ao número a Eu vou fazer um gráfico Para vocês entenderem Que número a é Certo? Está próximo ao número a Pode escrever aí Sem nenhum problema Então Isso significa o que? Já começando aí Se a função tem que estar definida Quando está próximo A um determinado número Então Em qualquer proximidade Aquele número A função Ela deve o que? Todos os valores Daquela função Devem estar dentro Do domínio Certo? Todo o valor de x Ali próximo Tem que estar dentro do domínio Para que a função Seja definida Era o que aconteceu aqui Está vendo esse 2 aqui? Esse 2 aqui É como se fosse o nosso a Que a gente está colocando ali Na definição Todos os valores próximos Você vê aqui Que a função está definida? Está definida Precisava necessariamente Está definida Naquele ponto? Não Mas eu comento melhor Sobre isso já já Mas aí Suponha que a felicidade Seja definida Quando está muito próximo Esse numerozinho aí Certo? Nesse intervalo Então a gente pode escrever O que? Então Escrevemos Que o Limite Dessa função Quando x Tende a esse numerozinho A É igual a um certo Valor L Esse valor L É o que a gente Chama de resultado Do limite Esse L aí É o valor que a gente Obtém quando calcula Seu limite E o que acontece Se a gente Basicamente A gente está dizendo Aqui Se a gente conseguir Aproximar Os valores De f de x Desse L Aqui A gente consegue Aproximar os valores De f de x Desse L A medida que a gente Aproxima Esse x de quem? De a E veja aqui Lá a gente Estava aproximando Quem? A medida que a gente Aproximava os valores Valores de 2 Em x Que era o nosso A A gente aproximava Os valores de f de x Ou seja Os valores do y De quem? De 4 Esse 4 seria O nosso L Da definição Certo? Deu para entender? Deu para entender? Então continuando aí O que é que a gente vai? Então a gente escreve Isso aí A partir do momento Que Se pudermos A gente só pode escrever Essa parte de limite Se a gente puder Tornar Se a gente puder Tornar Os valores De Fx A gente chama Palavrinhas da matemática Arbitrariamente Como assim? Arbitrariamente Vamos terminar De definir aqui Arbitrariamente Próximos Próximos De L Certo? Então a medida que a gente for Realmente tornando esses valores Muito próximos de L Se a gente puder tornar os valores Muito próximos de L A medida A medida Que Tornamos X Suficientemente Próximos de quem? De A Então Essa é a definição De limites Que até o próprio livro Suficientemente Que eu escolhi Próximos de A Então essa é a definição De limite Que o próprio livro Já Define Para vocês Certo? É a definição De limite Do livro E a definição De limite Que você vai ver Sendo utilizada E a definição De limite Que você vai utilizar Para a vida Quando você vai resolvendo Algum problema Que você tenha que definir Pontos próximos Então A gente usa Essa notação De limite De uma função Que tende Quando X Tende a A E dá L Tudo quando a gente quer O que? A gente consegue aproximar De um certo valor A A gente faz com que Aproxime esse valor Em F de X Acho que isso aí Você já entendeu E Tem uma Uma curiosidade Aí que é justamente O que eu comentei Veja que a definição Fala Que Quem é que tem que estar Definido F de X Tem que estar definido Onde? Quando está próximo Ao número A Aí ele fala Quando está no número A Ele precisa estar definido Ele não fala nada disso Então Vou dar um exemplo aqui Deixa eu transmitir A tela do livro Para vocês Não, eu faço É um desenho pequeno Dá para fazer Eu posso passar aqui Tem gente Está todo mundo copiando Não, eu faço aqui Do lado Se tiver alguém Copiando ainda a definição Pronto Então Vou fazer uma função Aqui Bonitinha, certo? Um gráfico livre Aqui Só para A gente entender O conceito Imagina aí Que você tem a função Desse jeito Certo? E aí a gente tem aqui O nosso valor A gente tem aqui O nosso valor Deixa eu mudar Deixe-me mudar de lugar A gente tem aqui O nosso valor A Certo? E A Nesse caso Ele faz parte Da função Ele está dentro Da definição Da função E aí A medida que a gente For se aproximando De A Tanto pela direita Quanto pela esquerda Olhando para o gráfico Esse gráfico Se aproxima Desse ponto aqui Não é isso? Coloquei aqui Como setinha Ele se aproxima Desse ponto L Perfeito Isso aí foi o que A gente já estava fazendo Mas nesse caso A está definido Dentro do domínio Da função Porque Você vê aí Que essa função Ela é a famosa Função contínua Que a gente definiu Na semana passada Que Ela vai certinho A gente não tira O lápis Da ponta Do papel E ela não tem Nenhuma quebra Todos os valores Nesse intervalo Que está aí Desenhado Nesse intervalo Daqui Para cá A gente está aí Englobando Nessa função Mas imagine Que eu vou Que você tem Essa outra função Aqui Que é a mesma função Basicamente Que a gente está Que está aí Só que O A Não vai ser definido Então eu vou fazer Aqui Eu vou tentar fazer O mesmo desenho Mas imagine aí Que o nosso Querido A Ele não está definido Então tem uma bolinha Aberta ali No lugar Onde deveria ter O valor do A E aí o A Acaba sendo definido Apenas lá em cima Em outro valor Lá em cima Então o que é que acontece Na prática mesmo O nosso A Ele está indo lá em cima O ponto está lá em cima Porém A gente vê que Os valores Próximos a ele O que é que acontece Com esses valores Eles tendem a quem A esse ponto aí Que não está definido Dentro da Da Ai pera Ele tende o que A esse ponto Que está vazio Que está em aberto Então o limite Da função Ele permanece Sendo quem O seu L Certo Mesmo que o A Só esteja definido Lá em cima A função Ele não está Interessado em saber A definição do limite Ela não está Interessada em saber Quando F de X Quando a função Está definida em A Ela não está Interessada em saber Disso Ela está Interessada em saber Se pelo menos Estiver definida Próximo A esses valores De A Nesse caso aqui Se você for Tanto pela direita Quanto pela esquerda A função está definida Porque você tem aí Valores Respectivos De X Para Y De uma forma contínua Deu para entender Isso aí Que eu expliquei agora De que o limite O limite não está Interessado em saber Se está definido Em A ou não Ou alguém tem Alguma dúvida Que acho Para a gente Poder continuar E saber Se vocês estão Tranquilos Pronto Então aí Qualquer dúvida Vocês Podem falar Então Essa observaçãozinha Ela é importante Deixa eu pegar Um exemplo Para a gente fazer Já agora Pronto Vamos tentar encontrar Eu vou dar um exemplo E vou dar um tempinho Para vocês tentarem fazer Esse é o primeiro limite De vocês Para tentar fazer Para tentar estimar Os valores Lembrando que vocês Podem usar a calculadora Vocês ainda não sabem Se fazer o limite Os métodos Bonitinho Do limite A ideia É finalizá-lo assim Mas o exemplo Para a gente Tentar estimar O valor do limite Quando x tende a 1 De x menos 1 E x ao quadrado Menos 1 Então Pode fazer Tabeladinho mesmo E já dou algumas sugestões De valores Aí Como é que você faz Pronto Vou dar algumas sugestões De valores Sempre quando você for analisar Um limite por tabela Você sempre tem que pegar valores Que estejam muito próximos A quem? A esse 1 Aqui Tanto valores menores que ele Quanto valores maiores do que ele Certo? Então Eu sugiro aí Que vocês procurem Aplicando ali na função Que vocês procurem Os valores de f de x Quando x for 0,9 0,99 0,999 E 0,49 Fica muito pequeno E veja a tendência E veja a tendência Desse limite aqui Da mesma forma Que é bom que vocês vejam Por valores maiores Para poder confirmar Se realmente Tende a aquilo Certo? Então Vocês podem verificar aí Por valores maiores Aí vocês verificam Quando o x For 1,1 1,01 1,001 E por último aí 1,001 Por favor Tentem fazer Esse limite aí Certo? Por tabela mesmo Vocês aplicam O valor Bonitinho de x Encontram f de x Eu vou dar um Um certo tempo Pode puxar Eu vou dar um certo tempo aí Para isso Certo gente? Então Dois minutinhos Eu vou pegar aqui Uma água E aí Uma água Um suco E aí vocês Tentam fazer Quando eu voltar A gente discuta Esse limite Para a gente poder Definir a próxima Parte Tentam fazer 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 E aí Pronto gente, bora lá Vamos voltar aqui Então Aplicando aí os valores Vocês já conseguiram ver A tendência dessa função fdx Pra onde é que ela vai? Vocês conseguiram fazer Ou ainda estavam fazendo Eu já voltei adiantado Ou também não conseguiram fazer Se não conseguiram tem problema não A gente faz agora A tendência aí da função É ir pra 0,5 Tá Como foi aí Deixa eu ver Quem foi que respondeu Um meio Perfeito Lucas Os dois Lucas aí Que responderam Recentemente É 0,5 mesmo A tendência disso Como assim? Veja aqui esse 0,9 Vamos lá Quando é 0,9 Se você aplicar aqui dentro O ponto 0,9 A gente obtém aí Aproximadamente 0,526 Se a gente aplicar 9,9 A gente vai ter 0,5 0,25 Depois aqui a gente tem 0,5 0,0,0,2 5 E 0,5 0,0,0,0,2 5 Então você vê aí Que a medida que você vai Se aproximando de 1 Por valores que são Menores A gente se aproxima de quem? No fdx De 0,5 E se você aplicar Esse valor de x Agora Pra valores maiores Dentro dessa mesma função Aqui de cima A funçãozinha Quem tá olhando o limite Se você aplicar 1,1 Já dá 0,4761 Se você aplicar 1,0,1 Dá 0,497512 Se você aplicar 1,001 Dá 0,49975 E 0,0001 É 0,49975 Então a medida que você se aproxima De valores maiores também O seu fdx dá quanto? Aproximadamente Quanto? 0,5 Portanto a gente pode definir aí Que o limite dessa função Quando x tende a 1 É 0,5 Beleza? Pra provar vocês Que não teria problema algum Caso a função A gente quisesse aplicar A função No Pra provar vocês Daquela definição Que a gente só tá Interessado Nos valores Próximos ao valor de a Mas não necessariamente Ao valor de a O que é que acontece? Eu vou Vou escrever aqui Imagina que a gente tem Essa mesma função Certo? Eu vou colocar Só que essa função Agora não é mais contínua É aquela função Que é meio quebradinha A função por partes E aí a gente tem G de x É igual A justamente isso Que a gente viu agora X menos 1 X ao quadrado Menos 1 Quando X for Diferente de 1 E quando x For igual a 1 Essa função Assuma o valor 2 Então Veja o seguinte A gente tá interessado A gente quando calcula o limite Mesmo que seja por tabela A gente se interessa Quando x é igual a 1 Não A gente não se interessa Quando x é igual a 1 Então a gente vai aplicar o limite Utilizando a mesma coisa Que a gente acabou de fazer Só em quem? X menos 1 Sobre x ao quadrado menos 1 Então mesmo que essa função Ela seja descontínua Certo? Tenha esse outro ponto definido Como a gente não tá interessado Em saber Quando x é igual a 1 Mas sim quando x tende a 1 O limite vai ser exatamente o mesmo Que é quanto? 0,5 É exatamente a mesma Conta do limite que a gente fez Deu pra entender isso? De que a gente não tá interessado Quando o valor é aquele? Deu pra entender, né? Pronto E agora Só pra gente definir formalmente O que é que acontece? A gente fica o tempo todo falando Que Pronto, Fernando Eu repito Vou repetir Vamos lá A nossa definição Fala o seguinte Diz que A gente tá interessado Nos valores próximos Aquele númerozinho A Ou seja Nesse caso A gente tá interessado A valores próximos ao 1 Em valores próximos ao 1 Em uma função por partes Desse tipo aqui Qual é a parte que a gente usa Dessa função? Com essa daqui de cima? Por quê? A gente tá em valores próximos a 1 Mas não Quando x é igual a 1 Então se pra x diferente de 1 A gente não usa Essa função aqui de cima Então Como a gente só usa essa função aqui de cima Seria o limite Justamente disso aqui Que foi o que a gente acabou de calcular Acho que você entendeu O que a gente tinha acabado de calcular Certo? Porém Quando x é igual a 1 Exatamente Olha o valor que a função assume É 2 Tá vendo que o valor da função assume é 2? Mas não tem problema nenhum Você vê aí que O valor da função Do limite dessa função Permanece sendo o mesmo Exato, exato É isso mesmo A gente se interessa quando tá próximo Mas não quando é ele Por isso que a gente sempre vem E olha os valores Um pouquinho antes E os valores um pouquinho depois Mas nunca a gente substitui Certo? Apesar que vai ter uma propriedade Que a gente vai poder substituir diretamente Mas tem uma condiçãozinha pra isso Que a gente vai ver hoje ainda Que é aí que a gente começa a calcular limites De forma mais prática Então bora lá Eu fico o tempo todo falando De vocês olharem valores menorezinhos Valores maiorezinhos Mas tem um porquê disso Por exemplo Será que toda função tem limite? E se não tiver O que é que faz com que Essa função não tenha um limite? Então Então vamos definir aqui Um tipo de função Certo? É um Tem uma função Conhecida no mundo da engenharia Que é responsável Pelo engenheiro Chamado Oliver Heveside Essa função Ela é extremamente importante Para o estudo De circuitos elétricos Não sei se tem alguém De elétrica aqui Eu não lembro Se tem alguém de elétrica Mas se tiver Você vai ver aí Mais propriamente A galera que faz Fiz a engenharia Vai ver em física 3 Quando estiver vendo A parte elétrica E essa função É chamada de Função De Heveside Inspirada aí No engenheiro elétrico Heveside Beleza? Então deixa eu pegar A função aqui Para a gente Dar uma discutida Nela Porque ela é legalzinha Então essa função Ela é definida Como H de T Certo? Então a função De Heveside O Hzinho Muda a letrinha Só para dar Homenagem ao dono Dela Oliver E ela é definida De certa forma A função Automaticamente É zero Para todo o valor De T Menor do que zero Ou seja Todo o valor De T Negativo E a função Assuma o valor De 1 Quando T É maior Ou igual a zero Ou seja Eu vou desenhar Aqui o gráfico Dessa função Ou seja É É uma função Dita constante Não é isso? Porque a gente Não tem Uma variável Propiamente dita Lá dentro Então tem aqui O T Aqui é o seu H E é basicamente O seguinte Quando T É igual a zero Certo? Então quando T É igual a zero O que é que acontece? Essa função Assume o valor De 1 E também Para os valores Maiores do que zero Então ela é constante Em qualquer ponto Daqui para frente Ela é quanto? Ela é 1 Certo? Aqui é o que aqui Está dizendo Quando T É maior Ou igual a zero Então T Aqui T aqui Sendo É maior Do que zero Ou seja Vindo nessa direção Aqui Então a função Assume aí O valor de 1 Porém Quando O T É menor Do que zero Então T É menor Do que zero Ela assume O valor constante Aí em zero Certo? E Tem uma aberturazinha Aqui Não é isso? Por que tem essa aberturazinha Porque o valor Quando é zero Está definido Apenas aqui Nessa segunda parte Da função Não é isso? Quando T É igual a zero Que tem aqui Maior ou igual É 1 E aí a gente Deixa em abertinho Ali para mostrar Que quando T É igual a zero O valor é 1 E não zero Deu para entender o gráfico? Se todo mundo Deu para entender o gráfico Ou dúvidas aí Para na montagem desse gráfico? Beleza Mas aí agora Eu pergunto a você É É É Cara amiguinho Quando o número Tende a zero Vamos analisar o limite Dessa função Quando Quando Esse T Tende a zero Quando a gente Tenta vir pela esquerda Quando a gente Vem pela esquerda Com os valores de X Tende a qual valor? A função Tende a qual valor? Analisando Da esquerda Para a direita Vindo assim Se tende a quem? A zero Perfeito E quando a gente Vem Da direita Para a esquerda De valores maiores A função Tende a o que? Tende a 1 Beleza Então O limite Por um lado Dá zero O limite Pelo outro lado Dá um Então Epa Quando você tem Limites assim O que acontece? Não existe limite Para essa função Essa vai ser a nossa Principal definição Então Eu vou colocar logo aqui Que o limite De H De T Quando T Tende a zero Ele Não existe Que é esse Simbolozinho De E Cortado E não existe Porque tem Limites laterais Diferentes Camila já está Adiantando O que seria Esse limite lateral Acho que Pela quantidade de vezes Que a gente foi fazendo Pela direita Pela esquerda Vocês até já entenderam Que é um limite lateral Mas mesmo assim Eu vou definir Aqui com vocês Certo? Deixa só Eu aqui Pronto Então Toda vez que a gente Está analisando limite A gente está sempre Analisando por valores Maiores de valores menores E esses valores Estavam convergindo Para um mesmo ponto A partir do momento Que ela diverge Ou seja Tem um valor E outro valor Esse limite Ele não existe E aí a gente define isso Por meio de limites Laterais O que são esses famosos Limites laterais Minha gente Limite lateral É uma das definições De que garantem A existência De um limite Certo? Então Tem questões Que você vai fazer Lá na parte De cálculo Dois Não De cálculo um mesmo Que Você vai provar Se o limite existe Ou não existe E uma das formas De você provar isso É verificando Seus limites laterais Nem sempre isso É muito claro Mas na maior parte Das funções Dá para fazer isso sim Então Vamos definir aqui Esse limite lateral De forma formalzinha Certo? A gente escreve Então a definição Aí desse limite lateral Def Definição A gente escreve Então escrevemos Limite Da função Quando x Tende a E a gente agora Vai usar uma notação Que é Um menos Aqui em cima Deixa eu ver Esse menos Corrível Um menos Ficou também feio Um menos Igual A L Porque o valor Do limite A gente já viu Que ele obtém É um L mesmo Então quando a gente Escreve isso A gente está dizendo O que? Então a gente escreve Isso E dizemos Que O E agora eu vou mudar Até a cor da caneta Aqui para especificar Que o Limite A Esquerda Certo? Então limite A esquerda De f De x De f De x Quando X Tende a Quando X Tende A É igual A quem? Vou botar o A Assim Porque A Para não ficar repetido A É igual A L É basicamente O limite Que a gente já vem fazendo Mas definindo o que? Se a gente usar Essa notaçãozinha de menos É para indicar Que a gente está analisando Valores Que estão vindo À esquerda Como assim À esquerda Então vamos Para um gráfico Aqui Esse gráfico mesmo Da função De have side A gente analisou Analisaria O limite À esquerda Quando a gente vem Dos valores Da esquerda Para a direita Então todos os valores Que compreendem Perdão Todos os valores Que compreenderem Aqui Esse sentido A gente está fazendo Análise do limite Da função De have side Quando o T T Tende A A zero Perdão A zero E a gente usa Um menuzinho aqui Para indicar Que é o menos Pela Esquerda E esse limite A gente viu Que dá quanto? Dá zero A gente viu Que a medida Que a gente tende Pela esquerda A gente se aproxima De zero Já aqui em cima Então qual seria A notação Contrária Aquilo A definição Contrária Aquilo Então vamos lá Para a outra definição Todo mundo já copiou Aqui Essa é a primeira Definição Certo? Aí eu vou fazer Como o meu professor De cálculo fazia Aproveitando as definições Se a gente define Que X tende a A Com esse menuzinho Quando é para a esquerda E se for um maisinho Significa que Analisando para onde? É a mesma definição Só que agora Analisando o limite A Direita Então Quando a gente analisa O limite A direita Que são esses valores Maiores Do que a função Maiores do que O ponto Que a gente está Analisando Todos os valores Que vão A gente vai aproximando Da direita Para a esquerda Nesse caso Da função De Heaviside E está se aproximando De quem? Opa O limite Da função H de T Quando T Tende a Zero Positivamente Ou seja Maisinho Que é para indicar Que está vindo Da direita Deu um E você percebe Está vendo aí Que Deu diferente Que foi aquilo Que a gente comentou É porque Uma das condições De existência Do limite E aí agora Eu vou anotar aqui A condição Uma das condições De existência A primeira condição De existência Que a gente Vai estar vendo Agora É que os limites Laterais Sejam Iguais Ou seja O limite Da função Quando o X Tender a A Pela esquerda Tem que ser igual Ao limite Da função Quando o X Tender a A Pela Direita Ambos Tem que dar O mesmo Valor L Beleza Alguém Teve dúvida Na definição Do limite Lateral Se alguém Teve dúvida Já Avisa E aí Galera Dúvidas 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 Podemos Seguir Tá Então Essa é a definição Do limite Lateral A gente já Viu aí Como é que a gente Define Eu vou Colocar uma Questão Então Agora Para a gente Começar a Definir Limites Pelo gráfico Certo Deixa eu Só olhar Aqui Se vai Ser Essa Se eu Já vou Direto Para a Página 1 Deixa eu Selecionar Uma Questãozinha Para a gente Fazer Eu separei Uma Ontem Pronto Deixa eu Pegar Aqui Perfeito Então Vamos Fazer Uma Questão Aqui Que é Do Livro De Vocês Hoje Já vai Ter Atividade De Casa Do Livro Para Vocês Fazerem Essa Atividade De Casa Eu Vou Adiantar Como é que Vai Funcionar O esquema Eu vou Passar Vocês Vão Tentar Fazer E Aí As Dúvidas Eu Dela Recebo Pelo Celular Certo Pode Ser Pelo WhatsApp Pode Ser Também Pelo E-mail Não Tem Problema Nenhum Eu Fico Conferindo Meu E-mail Aqui E Amanhã Se Eu Ver Que Teve Alguma Questão Que Eu Passei Aqui Que Teve Uma Dúvida Muito Geral Muita Gente Tirando Amanhã Eu Já Começo Respondendo Essas Duvidas Se For Mais Tranquilo Eu Tiro As Duvidas Individualmente E A Gente Não Chega A Pegar Aqui Amanhã Mas Eu Vou Passar Alguns Fazer Agora Já Começando Com Questões Do Livro Ele Ela É A Questão 11 Questão 11 Da Página 89 Certo Do Livro De Cálculo Que Está Disponível Para Vocês Como Material Básico Basicamente O que A Questão Quer Ela Quer Que A Gente Esboce Um Gráfico Da Função Que Eu Vou Colocar Aqui Que Função É Isso E Usar Esse Gráfico Para Poder Determinar O Limite Certo Então A Função Que A Por Partes Aí Então A Gente Está Vendo Aqui Vai Ser Essa Função Aqui 1 Mais X Quando X For Menor Do Que Menos 1 X Ao Quadrado Sempre Que X Estiver Entre Menos 1 E 1 E 2 Menos X Quando X For Maior Igual A 1 Então Essa Vai Ser A Nossa Função A Ideia É Esboçar O Gráfico Dessa Função E Definir O Limite Quando X Tende A Agora Que A É Esse Que O Limite Que A Gente Vai Chamar Que A É Esse Uma Dica Que Eu Dô Para Vocês Nesse Tipo De Questão É O Seguinte Vocês Estão Vendo Aqui Que A definição Está Sempre Girando Está Vendo Aí Tem 1 Tem O Menos 1 E Tudo Mais Então A 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 Beleza 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 Vamos Calcular Alguns Limites Aí Peço Para Vocês Eu Vou Dar Um Tempinho Para Vocês Tentarem Fazer O Esboço Da Função Certo E A 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 9 42 Pronto 9 47 A 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 Nessa Questão Beleza Depois Daí Eu Vou Passar Um DVD De Casa E A 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 E aí 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 Não sei o que nos espera ainda por aí. Vou fazer o gráfico junto com vocês agora. Mas vamos lá. Como é para começar, como eu estou dizendo, da esquerda para a direita, vocês pegariam justamente o primeiro ponto aqui em cima, né? Porque são os valores menores do que menos 1. O que é que acontece em valores menores do que menos 1, gente? É só um esboço do gráfico, viu? Qual função para valores menores do que menos 1? Não é 1 mais x? 1 mais x é qual tipo de função? 1 mais x, se a gente considerar a função como apenas ela, né? É uma função do primeiro grau, uma função afim. Perfeito, Itaú. Esse tipo de função nos forma o quê quando a gente vai desenhar? São retas, não são retas? Então a gente sabe que, beleza, todo mundo já viu aí uma função afim alguma vez na vida e viu que é uma reta. Então a gente sabe que, deixa eu tirar esse tracinho daqui para não parecer que está dividindo pelo de baixo. Então todo mundo sabe que a função afim, a função retinha aí, a função afim, essa função do primeiro grau, ela vai gerar uma reta. Então no ponto menos 1, primeira coisa, ela está definida em menos 1? Não, você está vendo aqui que não está igual, é só quando for menor. Então em menos 1 a gente vai colocar a bolinha aberta, certo? Aqui é o menos 1. E a gente vai fazer o esboço. Ele é o quê? Uma... Antes disso ele é o quê? Uma reta. Perfeito. Agora a questão é, é uma reta crescente ou decrescente? E aí, ela é crescente, mas vamos ver por que ela é crescente, já revisando aí função afim. A gente sabe que uma função afim, ela é do formato, função afim, função primeiro grau, ela é do formato ax mais b, certo? E é justamente o que a gente tem aqui, a gente tem x mais 1, Então o azinho que a gente está acompanhando, o azinho é o que fica em frente ao x, que é quem? É 1. E toda vez que esse a é maior do que zero, ou seja, esse a ele é positivo, essa função ela é crescente, certo? Então a reta crescente, então ela vai ter que ir aumentando os valores aí à medida que o tempo passa. Então, deixa eu mudar essa reta, botar um pouquinho mais para cá. Então, à medida que os valores vão crescendo aí, de x, essa reta ela vai subindo, certo? Então o primeiro trecho é esse trecho aqui. Alguém ficou com dúvida em como chega nesse trecho? Ou pode seguir para o segundo trecho? Pronto, vamos seguir para o trecho. Gente, se alguém tiver dúvida, eu tenho vergonha não, pode falar aí que a gente volta. O segundo trecho nosso é quando for entre menos 1 e 1. Então daqui de menos 1 até 1, certo? Então até aqui mais ou menos 1. É uma função o que aí? Temos esse x², quem lembra que tipo de função é essa? É a nossa função quadrática, a gente viu aí que poderia ser uma função... Ai, pera. A função da potência... 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 Obrigado. 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 Eu estava falando alguma coisa, foi quando eu percebi que caiu. Em que momento foi isso? Perfeito. Então, a gente viu aí que essa função é uma função quadrática, então voltando aqui. E essa função quadrática, ela segue esse padrãozinho aqui, né? A gente viu lá que toda vez que esse A, que vai na frente do X, ele for maior do que zero, a concavidade dessa função é para cima. E aí, a última coisa que a gente precisa fazer para poder definir bonitinho, é em qual ponto do eixo X essa função toca quando a gente faz isso. A gente vai esboçar. Então, para descobrir, é só igualar a zero, certo? Então, se X ao quadrado for igual a zero, apenas quando o X é quanto? Zero. Então, basicamente, ela só toca a função aí em um único ponto, que é justamente o ponto quando o X é zero. Eu só vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu vou aproximar, para o gráfico não ficar muito feio, porque os meus gráficos não são as melhores coisas do mundo, eu vou só aproximar mais esse eixo Y daqui, certo? Para não ficar muito distante. Mas é só por uma questão estética mesmo, para facilitar no desenho. Então, eu vou aproximar um pouquinho aqui do número 1. Beleza? Então, eu vou colocar aqui como nosso eixo Y. Finge que não está torto. E a gente já sabe, então, que ele vai ter que sair do 1, isso definido lá no 1, passar lá pelo nosso eixo X e depois subir até o... Oh, do menos 1, perdão, fechado, porque veja, ele fala que o X está definido ali em menos 1, mas vai até o 1, só que esse 1 vai ter que ser o quê? A bolinha. Tem que ser aberta. Por que a bolinha precisa ser aberta? A bolinha precisa ser aberta porque ali não define, né? Não é X ao quadrado quando X é igual a 1. Beleza? Quando X é igual a 1, a função já assume outra forma. Mas deu para entender até aí? Ou alguém também viajou nessa parte do X ao quadrado? E aí? Todo mundo tranquilo? Podemos seguir, né? Deu para entender? Então, a gente pode seguir. Então, a última parte dessa função é uma função, de novo, afim, uma função de primeiro grau, que é o nosso 2 menos X. Então, analisando agora, mais uma vez, em termos de reta, já que foi a primeira coisa que a gente fez logo no início, é o seguinte. A gente tem aí que o nosso f de X seria 2 menos X. O A, nesse caso, é quanto? Menos 1, né? Lembre que o A é sempre quem está ali acompanhando o X. Se o A é menos 1, ele não é menor do que 0? Por ser menor do que 0, esse gráfico vai ser o quê? Essa reta agora. Crescente ou decrescente? Decrescente, perfeito. E ele toca que ponto do eixo? Para tocar, é só olhar quando o X for 0, né? Quando o X for 0, o nosso f de X vai ser quanto? Vai ser 2, né? Apesar que eu vou... Não vou precisar muito disso agora, porque a gente não vai crescer para cima, esse gráfico aí. Então, a gente já sabe que ela é decrescente, vai descer. Então, vai ser uma reta assim. É só um esboço. Não precisa de muitos detalhes, não. Beleza? Beleza, 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 gente. Sem problemas aí. Certinho. Então, vamos seguir. O gráfico de quem já tinha feito, tinha dado isso aí? Está na tela? Ou não? A galera que fez o gráfico, que estava tentando fazer o gráfico. A bola onde? A bolinha estava aqui aberta, porque começou no... Ah, está. Onde é que fica definido? Não, não. Obrigado, obrigado. Está. A bolinha a gente vai acabar fechando, porque a bola... Perdão, gente. Ai, meu ouvido. Por que a gente pode fechar a bolinha aqui? Alguém sabe dizer? A bola é fechada quando o número faz parte da... Pronto. X é maior ou igual a 1. Como pode ser igual? Então, a bola é fechada. Porque é um partido. Perfeito, perfeito. Então, a bolinha ali agora fica fechada. Ela é aberta. Lembrar, né? Ela não vale quando é um X ao quadrado, mas ela está dentro ali do segundo termo. Então, diferentemente da outra, que o ponto subia muito, o ponto permaneceu ali. Só que não faz parte ali do trecho do X ao quadrado, certo? Mas vamos lá. A questão quer que a gente entenda aí, então, para quais valores de A esse limite existe. Então, vamos analisar. Se existe uma descontinuidade nesse ponto? Não, não existe descontinuidade nesse ponto. Pela própria definiçãozinha, a gente consegue seguir. Está vendo? Porque a função segue. Ah, mas existe a descontinuidade aqui. Existe sim. Uma descontinuidade nesse trecho aqui, porque a gente tem esse salto. Está vendo aí? Então, mas vamos analisar o limite. Vamos analisar o limite olhando para o gráfico. Analisando agora da esquerda para a direita, mais uma vez, foi a ordem que a gente montou. O que é que a gente obtém? Vocês podem ver que o gráfico, quando a gente aproxima de menos um, os valores vão se aproximando de menos um em X, eu vou até sair da linha, né? Quando os valores em X vêm se aproximando de menos um, qual o valor de F de X a gente tem? E aí? E aí, gente? Qual o valor de F de X a gente tem quando a gente analisa da esquerda para a direita se aproximando de menos um? Nada? Ou eu caí de novo? Minha internet caiu, gente? Ah, tá. Pronto. Dá zero. Zero. Veja, a gente está analisando os valores de quem? A medida que a gente vai se aproximando em X de menos um, para qual valor a gente está se aproximando aqui? Por mais que ali não esteja definido. Está se aproximando de zero. O seu F de X ali é zero. Deu para entender esse pedaço aí? Ao passo que, à medida que a gente vai se aproximando pelo outro lado, a gente está se aproximando, na verdade, de quem? Se a gente for seguir a função desse ponto aqui em cima, né? E esse ponto definido aqui em cima. Porque, por um lado, a gente tem a função, que é essa reta, que vai se aproximando do próprio zero. Por outro lado, a gente vai analisar, mas só que ele não é mais a reta. Agora é essa função quadrática, que o ponto está bem definido lá em cima. Então, pela esquerda se aproxima de um valor, e pela direita se aproxima de outro valor. Nesse caso, o limite existe, então, quando o X tende a menos um? O limite existe? Não, o limite não existe. Perfeito. Porque ele se define aí para valores diferentes. Agora, se a gente for continuar... Vou analisar em torno de 1 agora. Se você vem por um lado, por um lado aqui, você vai vindo, chegando próximo de 1. Quando a gente se aproxima de 1, esse valor se aproxima de um certo valor lá em Y. Veja que eu não estou nem aí para qual o valor real desse limite. Eu só estou fazendo análise gráfica dele. Então, à medida que está se aproximando de 1 em X, a sua curva está se aproximando aqui de um certo valor lá em Y. Tanto pela esquerda, também quanto pela direita. Então, em valores próximos a 1, esse limite existe? Existe. Porque é o mesmo limite que eu vou colocar aqui, que é o L. Certo? Então, graficamente falando, é mais fácil, às vezes, de você identificar quando a função é uma assim descontínua, quando você monta o gráfico. Certo? Essa questão é uma questão muito interessante, porque treina aí com vocês um pouquinho de esboço de gráfico dessa parte básica do gráfico. Certo? Alguém teve dúvida nessa questão? A questão era só para definir nesses dois pontos aí se teria limite ou não seria limite. Alguém teve dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Tá. Eu vou colocar para casa aqui, da parte de limites, essa parte que a gente já viu até aqui, o seguinte. Então, colocar aqui para casa, para vocês fazerem aí as questões, peço que vocês anotem, questões 23 a 26, da página 90. Então, para essa primeira parte aí, eu queria que vocês fizessem essas questões, da 23 a 26 da página 90. Certo? É uma parte de limites mesmo, vocês podem fazer tabelado. Apesar que eu vou explicar um negocinho no final dessa aula, que se vocês já quiserem tentar calcular o limite certinho, vocês podem, mas a questão pede até que seja tabelado mesmo. Então, vocês tentam fazer aí. Vocês entenderam os limites laterais? Entenderam a definição limite, condição de existência dele? Então, vamos seguir. Vamos seguir aqui, que a gente agora tem que definir um tipo de limite interessante. Vocês vão ver o envolvimento do infinito? Vocês vão ver o envolvimento do infinito? em várias situações aqui durante o estudo de limites, certo? Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai ver agora limite no infinito. Existem dois tipos de infinitos aí que a gente vai trabalhar. A gente vai ver o limite no infinito e limites infinitos. Tem uma diferença, viu? Entre limite no infinito, que é o que a gente vai ver hoje, isso é totalmente diferente do que a gente vai ver lá para a nossa... Acho que essa semana, quarta-feira, quarta ou quinta-feira dessa semana, que a gente vai ver limites infinitos. Ali é um O e um S. Então, tem uma diferença, viu, gente? O que a gente vai ver hoje é no infinito. Então, eu já estou avisando nesse vídeo. E quando eu for na próxima aula, quando eu for falar de limites infinitos, eu vou lembrar mais uma vez que é diferente. Eu não vou explicar para vocês o que é limite infinito hoje. Só o que é limite não é infinito. Quando eu explicar o que é limite infinito, vocês juntam aí os conceitos. Vamos começar, então, sempre com um exemplo, porque acho que fica mais fácil da gente definir. Imagine aí que a gente tem que calcular o limite da função 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Primeira coisa que eu pergunto a vocês. Zero está definido nessa função aqui? Sim ou não? Zero não está definido. Por quê? Você não vai poder chegar aqui e dividir isso aqui por zero, né? Isso aqui é uma indeterminação absurda. Então, não. Ele não está definido em zero. Perfeito. Ah, não está definido, Evandro. Então, o que é que a gente faz? Vamos tentar analisar mais uma vez os valores tabelados, gente. Acho que os valores tabelados vão nos perseguir aí por um bom tempinho ainda. Hoje, pelo menos, os valores tabelados vão nos perseguir. Então, deixa eu pegar aqui para a gente fazer a tabelinha disso aí. Vamos imaginar aí os valores de x, então. Vamos lá. Fazer a tabela. Vocês querem fazer a tabela por valores menores ou maiores que zero? Vamos fazer de... Vamos fazer da seguinte forma. O termo aqui não está ao quadrado. O termo não está ao quadrado. Se o termo não está ao quadrado, se eu coloco o valor menor que zero e valor maior do que zero, vai dar praticamente a mesma coisa, né? Se a gente botar, por exemplo, 1 mais 1 ou menos 1, dá a mesma coisa. Se a gente colocar menos 0,5 e mais 0,5, dá a mesma coisa. Então, vamos analisar de forma geral, certo? Como é ao quadrado, a gente não vai ter esse estresse não aí na definição. Então, fazendo a tabelinha aqui de x e analisando o seu f de x aí, que é 1 sobre x ao quadrado, então vamos analisar quando for mais ou menos... Eita, ficou muito grande. Quando for mais ou menos 1, quando for mais ou menos 0,5, quando for... Então, está se aproximando, né? Não importa se está sendo pela direita ou pela esquerda, a gente já está analisando aí os valores dos dois de uma vez só. Quando a gente vai em mais ou menos 0,1... Opa, opa... Pronto. Vamos lá. Então, quando for em mais ou menos 0,1, quando for em mais ou menos 0,05 e quando for em mais ou menos 0,01... A tabela está ficando horrível, porque eu não fiz isso mais fácil o suficiente, mas não tem problema. E quando for em mais ou menos 0,001... Eu queria que vocês me dissessem esses valores aí. Vocês vão se assustar com o que vai acontecer. Ou talvez vocês já prevejam, mas... Vamos lá. Me dê esses valores aí. Quando o x é 1, quando o x é menos... É quando o x é 0,05. Quando o x é 0,1, 0,005. Então, bora lá. Se você colocar o valor 1 naquela função ali onde tem x, você vai obter exatamente o valor 1, certo? Porque vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. Acho que aí é o mais fácil, dá para fazer até de cabeça. Se você colocar 0,5 aqui em cima, aqui dentro, essa função vai assumir o valor de 4. Quando você coloca 0,1, essa função assume o valor de 25. Quando você coloca 0,05... Oh, perdão, 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 perdão. Quando você coloca o valor de 0,1, essa função assume o valor de 100. Olha o salto aí que já deu. Quando você coloca o valor de 0,05 lá dentro, vocês podem conferir esses valores que eu estou dizendo. Dá 400. Se você coloca 0,01, dá 10 mil. Se você coloca 0,0001, dá basicamente aí 10 a 6. Não vou entrar muito nesse detalhe, não. O que é que está acontecendo à medida que a gente está se aproximando de 0? Que é o que a questão queria ali. A gente não está chegando em valores cada vez maiores. Concordam com isso? Se você seguir aí, esse valor só vai aumentar, 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 aumentar. O gráfico disso, e é um gráfico bem legalzinho, porque a gente vai definir a cinta até já já, que é uma cinta até tudo mais, é o seguinte. Basicamente, você tem aí o seu gráfico, você vai, vem, 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 os valores de x, e ele sobe, e sobe lá para o infinito. Se você vier pela esquerda, pela direita, mesma coisa. Ele faz isso aqui, essa curva. Você pode ver, você pode aplicar valores de x aí, e você vai ver que ele vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. À medida que ele vai se aproximando de 0, ele faz essa, ele sobe aí de forma bem drástica. Viu, gente? Alguém teve dúvida aí nessa parte do gráfico do que está acontecendo? À medida que você vai se aproximando de 0, isso aí vai subindo infinitamente? Não? Tranquilo, né? Então vamos seguir aqui. O que é que isso nos diz, então, sobre o limite dessa função? Que é o nosso objetivo aqui, então, é calcular o limite dessa função. O que é que isso nos diz? Se você ver que a gente nunca vai chegar num valor que converge, nunca vai convergir em um valor único aí. Então, já que a gente já sabe que pela esquerda e pela direita não converge em um valor, naturalmente a gente poderia só simplesmente tacar o exão aqui e dizer o quê? Que não existe limite, certo? E, de fato, não existe um valor numérico para esse limite. Então, não existe um valor numérico. Isso é fato. Porém, esse limite é um tipo especial de que ele converge aí para o infinito. Não converge para o infinito? Então, o limite de 1 sobre x ao quadrado é justamente o quê? O infinito. E isso existe. Perdão, isso não existe matematicamente, mas estou dizendo que existe essa anotação. E mais infinito ou menos infinito? Você já ouviu essas expressões? Mais infinito ou menos infinito? Perfeito. Então, ele vai para o... Não, Melissa. Perfeito. Então, vou definir aqui, certo? Esse limite vai para o mais infinito porque ele vai sempre assumindo valores positivos no infinito. Você percebe que ele vai subir, 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 aqui, aumentar esses valores e vai ficando positivamente infinito. Então, vai ser 10 vezes a 6, depois você vai aumentando isso aí sempre para valores positivos. Por isso que a gente disse que está considerando o trecho do mais infinito. Existem funções, e eu vou colocar só um exemplo agora aqui dessa mesma função, só que quando a gente coloca o número negativo, de que isso aí inverte. E quando isso aí inverte, você vai justamente para baixo e aí o seu limite já não é mais infinito. É o quê? É menos infinito. Quer ver um exemplo? Se aí você pegar o valor do limite de menos 1 sobre x ao quadrado. O que vai acontecer? A gente viu que se fosse positivo lá em cima, a gente vê que esses valores assumem tudo positivo. Mas por conta da presença desse menos aqui dentro agora, vai ser a mesma tabela, só que tudo agora com que valor? negativo. Porque agora tem um menos ali presente que vai fazer com que esses valores fiquem negativos. Então, como, Lícia? Mais infinito quando vai... Ah, tá, 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 entendi. Os valores vão para a direita. Quando são positivas. Sim, sim, sim. Quando são positivas, isso mesmo. Eu tinha entendido outra coisa, mas é isso mesmo que você falou. Quando eu li, eu achei que você tinha dito outro conceitozinho que a gente vai ver lá quando tiver em derivadas. Mas assim, então por conta desse menos aí, esse gráfico ele viria, só que ele faria o quê? Ele desceria, né? Seria justamente o gráfico contrário aí por conta desses valores negativos que iria acabar assumindo. E aí o valor, o resultado então desse limite seria basicamente quem? O menos infinito. Melissa, que você tinha dito que não tinha entendido, ou que não tinha visto ainda o que era um limite ou que era mais infinito e menos infinito. Deu para entender? Beleza. Então, o limite no infinito é isso. É aquele limite que você consegue defini-lo, que o valor dele numericamente não existe, mas só que ele vai, ele tende aí, ele vai para o infinito e é mais ou menos infinito. Deixa eu só colocar o computador na tomada. Opa, eu vi que alguém perguntou sobre a Eula. Deixa eu olhar aqui. Tem sim, tem a ver sim. A constante de Eula, a gente vai dar uma análise sobre ela melhor. Se eu não me engano, ainda essa semana. Daqui para sexta-feira, a gente passa por ela. Aí você vai entender melhor onde é que o limite dela, onde é que o limite com essa constante se converge aí. A gente vai entender melhor sobre a Eula. A Eula, a gente vai ver ela muito em derivadas, muito em derivadas, muito em integral. Acho que o limite em si a gente vai usar para um conceitozinho ou outro mais para frente. Essa semana mesmo a gente já deve entrar em contato. Mas pronto. Vocês entenderam aí então o limite no infinito? Basicamente, tem uma definiçãozinha formal que eu vou escrever aqui agora. Certo? E para a gente poder fazer alguns exemplos aqui. Então, a definição formal do limite no infinito é o seguinte. Então, def. Definição. Seja f uma função definida em ambos em ambos eu bodei ambos, né? Em ambos deixa eu apagar aqui em ambos os lados de A. Ou seja, a gente vai definir em ambos os lados desse ponto que a gente está fazendo. que a gente aumenta a definição do limite, né? A função tem que ser definida próximo a A, ou seja, dos lados de A. Aí a definição fala assim, exceto exceto possivelmente no próprio A. Por que ele coloca assim, exceto possivelmente no próprio A? Porque vão ter casos como esse caso aí que a função não está definida. quando está no A, ou seja, nesse caso aí a gente está avaliando o Azinho que era o zero, né? Por exemplo. Não está definida em zero aquela função. E aí? Então exceto possivelmente no próprio A. Então, a gente define aí o nosso limite no infinito, né? O limite dessa função de X quando o X vai ser infinito. Eu vou colocar como mais ou menos infinito porque depende aí do que seja. Isso aí significa que podemos fazer os valores de F de X ficarem arbitrariamente grandes. Ficarem grandes. Arbitrariamente grandes ou menores, né? Então, tão menores quanto depende se for a parte negativa. Então, eu vou colocar aqui arbitrariamente grandes. Vou botar barra menores porque eu estou definindo os dois ao mesmo tempo, mais ou menos infinito. tornando X Tornando X suficientemente próximo de A mais não igual a A. É literalmente a definição que a gente já tinha dado de limites só que agora analisando quando esses valores vão ficando muito grandes ou muito menores e aí tendendo a ir para o infinito. Indo para o infinito. Não fala em tendendo para o infinito. Eu comentei um erro agora. Não é tendendo para o infinito. Tender ao infinito é a próxima aula quando a gente for trabalhar com infinitos que é limites infinitos. Então, quando esse limite ele vai para o infinito. É a forma correta de falar, que é o limite da função está indo para esse infinito aí. Deu para entender? Todo mundo deu para entender? E uma coisa, como consequência a gente já sabe que lateralmente falando, lateralmente quando a gente olha, a gente tem que o limite da função quando o X tende a esse valorzinho de A pela esquerda e o limite da função Isso, Lucas, cai em um assíntoto. É a próxima coisinha que eu vou falar agora, depois que eu defini isso aqui. Então, a mesma coisa, só o seguinte. O limite da função pela esquerda e o limite da função pela direita tem que dar o quê? Mais ou menos infinito. Até nesse sentido também tem que funcionar. Certo? Como vocês veem, não existe o limite. Lembre-se de uma vez por todas. O limite quando dá esse infinito aí ele não existe. porque não existe um valor numérico para ele. Não existe um valor ali que você possa estar aplicando. Entretanto, a gente ainda aplica os conceitos de lateralidade. Isso, igual a A. Exato. Mas aí a gente aplica ainda assim esses conceitos de lateralidade para ele porque até aí tem que se fazer sentido. Certo? Vamos olhar aqui o que o Lucas falou agora que é o próximo ponto da gente hoje. que é o que é essa síntota aí que ele comentou. O que seria essa síntota toda? Uma... Oi? Mas se um lado der mais infinito e outro der menos infinito não vai existir. Continua sem existir. Certo? Continua sem existir. Só que aí você não pode representar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma questão que um professor cortou lá na UFIS. Teve uma questão que era uma função parecida com essa. E aí o menino colocou bem assim. A resposta a gente já viu aí que é menos infinito. Certo? E o menino colocou que não existia. Ele errou? O menino? Não, ele não errou. Porque de fato não existe aí. Só que por existir um tipo especial a gente coloca o quê? Coloca justamente o que dá. Caso lateralmente falando der diferente, ou seja, por um lado deu mais infinito, por outro lado deu menos infinito, por exemplo. Quando você fosse colocar a resposta, você não vai colocar mais ou menos infinito. Você vai colocar o quê? Que não existe. Aí nesse caso está certo. Se divergir lateralmente falando, você pode colocar direto sem medo que não existe. Se der para os dois lados mais infinito, coloque mais infinito. Mesmo sabendo que não existe, é a notação correta a se usar. Deu para entender, Victor? Pronto. Então, vamos ver o que é de assíntota. Acho que foi Lucas, não foi? Dá uma olhada aqui. Foi... Lucas, isso. Então, Lucas, a gente vai definir a assíntota agora. O que é uma assíntota? Primeiramente falando. A assíntota é uma reta que... Eu vou falar nos meus termos, depois eu faço a definição matemática. Mas, basicamente, quando eu olho a assíntota e penso, a assíntota é uma reta que limita ali esses valores. Ou seja, você está vendo que essa reta aqui, falando mais na prática, você está vendo que essa reta aqui vai subindo, 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 subindo até valores muito próximos de zero, mas ela nunca vai chegar em zero. Não é isso? Então, a assíntota é aquela reta que, nesse caso, é o nosso zero, é o nosso x. igual a zero que limita, que fica bem na bordinha do nosso infinito. Eu vou tentar definir isso matematicamente, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Porque eu bato o olho e já penso logo ali, ah, ali tem uma assíntota, mas deixa eu fazer a definição certinha de assíntota aqui com vocês. Vai ficar mais claro para todo mundo, especialmente se você ainda não viu o que é assíntota aí durante a vida. Então, se a gente pegar uma série de funções, e agora eu vou compartilhar a imagem do livro, porque eles têm umas imagens melhores do que eu, claro. Vou pegar aqui um desenho do livro. Fica mais prático. Pronto, vocês estão conseguindo ver o livro? Pronto. Dá para ver o livro aí, gente? Tá. Então, deixa eu aproximar um pouquinho. Vejam que em cada ponto desses, você tem aí uma certa função, certa? E essa função, ela tende ao infinito ali quando chega perto de A. Está vendo que justamente ela nunca vai tocar em A? Por que ela nunca toca em A? Porque à medida que você vai aproximando, aqueles valores vão se tornando muito, muito, muito grandes. infinitamente grandes, nesse caso aqui. E aí, o A, que é justamente esse ponto que ele não toca, é a nossa assíntota. Está vendo essa retinha rosa nesse caso? É o que a gente chama de assíntota. Veja aqui, a mesma coisa agora. A gente tem outra função, está vendo? A gente tem outra função, e a gente tem valores aqui infinitamente grandes. E esse nunca chega a tocar nesse A. Esse A, novamente, é a nossa assíntota. Outro exemplo aqui, vou olhando para o menos infinito. A gente tem uma função que está indo lá para o menos infinito, e aí a gente tem uma assíntota em A, que é uma assíntota que delimita. E a definição do livro aqui para a assíntota é o seguinte. A reta x igual a A, ou seja, x igual a justamente esse ponto em x que tem essa delimitação da curva, então ela é chamada, na verdade, a assíntota vertical, se pelo menos uma das seguintes condições for satisfeita. ou seja, quais condições? Se o limite de x, se o limite da função quando x tende a A for para infinito, qualquer um que seja infinito, mais infinito, menos infinito, e o que seja, lembrando que isso tem que funcionar tanto pela esquerda como pela direita. Então, a definição de assíntota vertical, eu acho que quando a gente viu no ensino médio, quem viu aí no ensino médio chegou a ver a assíntota, viu só essa noção mesmo de ir da onde esse infinito vai se aproximando, mas nunca toca quem chegou a ver. Porém, a definição concreta dele quando a gente for obter vai ser justamente como? Calculando limites. E aí eu já adianto para vocês, deixa eu voltar para compartilhar o quadro que eu já vou adiantar para vocês o seguinte, vai ter um probleminha nas nossas derivadas, vai ter um probleminhazinho quando a gente for ver derivadas, que ele vai pedir justamente, a gente vai estar montando, acho que eu compartilhei o livro de novo, que a gente vai estar montando, que a gente vai estar montando gráficos, certo? Então tem um probleminha lá da derivada que a gente monta gráficos. E nesse probleminha de derivada, ele vai pedir, me dê a assíntota vertical, que é a primeira assíntota que a gente viu. Então eu quero que vocês associem aí, eu quero que vocês anotem, coloquem na alma. que toda vez que você quiser uma assíntota vertical, verificar se existe uma assíntota vertical ali ou algo do tipo, você tem que calcular um limite de uma certa função aí que você estiver trabalhando. E essa função, ela precisa dar o quê? Mais ou menos infinito, lateralmente. E se isso for verdade, você pode dizer com toda certeza que existe uma assíntota vertical em x igual a a. Então existe uma assíntota vertical nesse ponto aqui que você está analisando, certo? Eu falo isso porque quando a gente for ver assíntota, quando a gente for ver limites infinitos, a gente vai ver a assíntota horizontal. E aí essas questões de gráfico, a gente precisa normalmente definir a assíntota vertical e a assíntota horizontal. E aí para ver a assíntota vertical, a gente usa esse limite que a gente viu hoje, certo? A gente verifica se aquela função que a gente está trabalhando tem um... ela vai para o infinito nesse ponto a. E aí a gente afirma que a assíntota vertical é x igual a a. Já limites infinitos que eu vou definir na quarta-feira, a gente vai analisar a assíntota horizontal e aí vai ser outro esquema e a gente vai ter que usar. E eu peço que isso vocês tenham muito claro em mente porque assim, forma prática, a questão chegou e falou verifique se existe uma assíntota vertical nesse ponto, analisa aquela função para aquele ponto, certo? É só uma dica aí para o futuro. Mas vocês entenderam o que seria essa assíntota? Alguém tem dúvida em assíntota? A assíntota é literalmente uma reta, certo? Alguém tem uma dúvida aí nessa reta? Podemos seguir? Tá, eu vou seguir. Qualquer coisa, é só falar aí no chat. Então, agora eu vou pedir para vocês encontrarem um limite, certo? Claro que a gente trabalha limite no infinito, então deve ser um limite aí que vá para o infinito. Mas eu quero que vocês me deem aí o limite da função 2x sobre x menos 3 quando x tende a 3. Então, qual seria o limite dessa função aí? Primeira coisa que já dá um norte, talvez, se vai dar para o infinito ou não, é o seguinte. O 3 está definido nessa função? Primeira pergunta que eu faço. O 3, esse número 3, ele está definido na função? Sim ou não? Não. Como é que eu sei que está definido ou não? a gente sabe que por ser um quociente, o denominador não pode ser o quê? Zero. Então, esse x menos 3 tem que ser diferente de zero. Lembra da cálpula do domínio, né? Então, x tem que ser diferente de 3. E a gente está analisando justamente x igual a 3. Ou, x tendendo para 3. Então, a gente já sabe automaticamente que x, que 3, não está definido na função. qual o valor aí desse limite? Podem fazer por tabela se aproximando de 3. Então, a primeira pergunta aí. Qual o valor aí desse limite? Dá um tempinho para vocês fazerem. E aí o detalhe. Qual o limite e qual a assíntota, né? Se for um limite que vai para o infinito, qual é a assíntota desse limite, dessa função? Então, lembre-se sempre fazer a tabelinha aí analisando valores maiores, analisando valores menores. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Perfeito. o João já colocou aí, né? Que os limites laterais não são diferentes. Se você analisar aí os valores, você vai ter o seguinte. Você vai ter valores lateralmente, falando diferentes, porque se você for pela direita, ou seja, para os valores de x que são maiores do que 3, você vai ter aí valores que vão crescer infinitamente, né? Então, vai dar mais infinito. Se você for por valores menores aí, você teria o quê? Vai crescer também infinitamente, só que para valores do que negativos, é menos infinito. Todo mundo conseguiu chegar aí no mais ou menos infinito, nesse caso, que, ou seja, a gente vai colocar aqui como não existe. Todo mundo conseguiu chegar nisso ou querem que eu faça a tabela? Tem alguém que quer que eu faça a tabela? Tá, pode... Faça a tabela, Melissa. Então, vamos lá. Vamos analisar os valores maiores que 3, valores menores do que 3, certo? Eu peço que vocês peguem aí a calculadora para me ajudar nessa conta. Essa eu não tenho a tabela pronta aqui não para colocar os valores. Então, bora lá. Então, vamos analisar valores de x quando estiverem se aproximando pela direita primeiro. Então, valores... Vamos começar aí no 3,1. 3,01. 3,001. Vou pegar esses três valores aí primeiro. Então, me ajudem aí. Quando for 3,1, qual vai ser o valor que a função obtém? Então, você tem aí 2x. Então, 2 vezes 3,1 dividido por 3,1 menos 3. Isso aí te dá 62. Se eu errar algum valor, me corrijam, viu? Quando é 3,01, você vai ter 3,3.01 dividido por 3,1 menos 3. Isso aqui dá 602. Quando você vai expor 3,001. Então, você vai ter 3 vezes ou 2 vezes 3,001 dividido por 3,001 menos 3. Isso aí dá 6.002. Você vê que tem uma tendência aí que é quanto mais próximo você for trazendo esse número para 3, que é o que a gente está analisando. Esse valor, ele vai aumentando e ele vai aumentando infinitamente. Ele não vai convergindo para nada. Certo? Quanto mais você aumenta, maior esse número vai ficando. A única coisa que... E se você... Então, se for pela direita, então, analisando o limite dessa função aí, quando o x tende a 3 para a direita, isso aqui daria mais infinito. Certo? Já analisando a função, quando ela vai para valores menores. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui valores menores agora. que é o nosso f de x. Então, fazendo agora valores menores, analisando então pela esquerda, x e f de x. Então, vamos pegar aí 2,9. Não, Fernando. Então, eu vou definir um negocinho hoje com vocês. É isso que eu estou querendo adiantar para a gente chegar e definir. O limite, ele não é sempre definido por tabela, certo? A gente faz muita tabela e o seu professor deve passar umas 3 semanas fazendo por tabela quando as aulas começarem. Então, duas ou três semanas só de tabela. A gente para de fazer tabela a partir de hoje. A partir de amanhã, eu não quero nem mais saber de tabela. Então, 2,9. 2,99. E 2,999. Então, aplicando o limite dessa forma aí, como é que a gente faz? 2,9 vezes... 2 vezes 2,9 sobre 2,9 menos 3. Não é isso? Isso aqui vai dar menos 58. Se você colocar aí 2,99 vai dar menos 508. Se você colocar aí 2,9999... Perdão, isso aqui está errado. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu ia tentar fazer uma deduçãozinha ali, mas não funciona. Deixa eu verificar uma coisa aqui. 9... 9. Aí. Pronto. dá menos 598. E se for 9,99, você vai ter menos... menos 5,998. Então, você vê aí que ele vai crescer, mas vai crescer para números cada vez o quê? Menores, né? Cada vez mais negativos. Então, o limite dessa função... O limite dessa função aí quando x tende a menos... a 3, só que pelos valores menores que 3, dá menos infinito. Deu para entender? Então, que ele diverge aí, um dá mais infinito, um dá menos infinito. Então, a gente poderia dizer que aí ele não existe, mas mesmo assim há um assíntoto, né? Porque, veja, se a gente chega no limite e existe um infinito ali tendendo naquele número, a assíntota dessa função é x igual a 3. Porque, querendo ou não, se você for fazer o esboço dessa função, ela vai dar uma coisa mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui a mão livre, viu? Eu não tenho certeza se as posições das coisas ficarão certas. Mas é basicamente o seguinte. A gente tem aqui o valor 3, certo? E em 3, tem que passar aí uma assíntota, que eu vou mudar a cor da caneta para fazer a assíntota aí de amarelinho. E, basicamente, você tem valores aí que vão subir e valores aí que vão descer, certo? Esse seria o esboço do gráfico, um esboço bem feio mesmo. Mas seria isso aqui. Está vendo a função? E você tem um assíntota ali em 3 porque você consegue definir os infinitos aí, né? O limite. E tem uma definição melhor ainda para assíntota. Cadê você? Ah, tá. Não teve pergunta, não. Então, vai ter sempre uma definição melhor ainda para assíntota. Como é que eu tenho certeza que a assíntota é em 3? Porque tanto pela esquerda quanto pela direita você obtém infinitos. Não obtém? E analisando em 3. Então, os limites laterais, por mais que ainda tenham dados diferentes, como deu infinitos, a gente sabe que ali, naquele x igual a 3, tem que ser uma assíntota. Não está definido. Tranquilo, gente. Deu para entender essa parte de assíntota, essa parte de limites infinitos? Eu vou colocar aqui umas questõezinhas para casa e finalmente eu quero entrar em propriedade de limites com vocês para vocês pararem de fazer por tabela. Hoje a gente larga a tabela de lado, certo? A gente tem ainda 20 minutinhos. Eu vou tentar, por mais que a gente tenha começado atrasado, eu vou tentar não me estender de 11 horas. Eu sei que tem gente que tem o horário certinho. Então, eu já peço desculpas pelo atraso de hoje. E amanhã a gente tenta chegar no... Eu tento. Eu, no caso, tento chegar no horário certinho. Então, para a casa dessa parte aí, eu queria que vocês fizessem as questões 29 a 37 da página 90. Sim, sim. Mas eu sei o que foi. Eu fiquei até... Até tarde fazendo as coisas da minha pesquisa e depois eu fui preparar a aula de vocês. Eu preparei a aula de vocês uma da manhã. Então, eu deveria ter dormido naquele horário, que é um horário até tranquilo para dormir, mas eu inventei dormir três da manhã fazendo coisa aí. Deu nisso. Aí eu vou dormir uma hora da manhã no máximo hoje, que aí eu consigo acordar certinho no horário. Então, eu deixei aí para casa questões 29 a 37 da página 90. Lembro vocês, tentem fazer hoje à tarde. Eu estou lá pelo WhatsApp e respondo. Se eu demorar um pouquinho a responder, não se preocupe. Pode mandar no grupo também. Se não quiser mandar no privado, manda no grupo, porque pode ser que alguém ou outra pessoa pode acabar ajudando lá no grupo. Então, não se preocupe. Eu vou acompanhando vocês aí. até aquilo que a gente viu hoje, tranquilo, não é? Vamos sair de tabela? Vamos sair de tabela. Existem propriedades de limites. Vamos sair de tabela, porque até hoje eu já estou cansado de tabela. Tabela não é a vida para resolver um limite, viu? Tabela não é a vida para se resolver um limite. O mundo vai muito mais do que essas tabelinhas. Até porque, imagine, né? Matematicamente falando, isso é um saco. Você tem que ficar o tempo todo fazendo os valorezinhos menores, valorezinhos maiores e tudo mais. Então, o livro, quando vocês abrirem, ele vai definir propriedades antes de falar do que eu vou falar com vocês. Mas eu já vou falar direto o que eu quero dizer, porque acho que vai facilitar bastante até nos exemplos de propriedades. Se a gente for fazer, a gente evitar estar fazendo tabela. Existe existe uma 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 definiçãozinha de limite, certo? Uma forma da gente resolver limites que a gente chama de substituição direta. Em quais casos a gente pode fazer substituição direta e que substituição direta é essa? Toda vez que, lembra que a gente fica o tempo todo dizendo que a gente quer valores, o limite está interessado em valores próximos a A, mas não necessariamente em A. Não é isso? Então, lembra que o A pode ou não estar definido. Porém, apenas nos casos em que A está definido, o limite vai ser justamente você substituir A, o valor do A, na própria função. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Lembra que no início da aula, o primeiro exemplo que eu dei na hora que a gente foi definir limites e a gente chegou a fazer aquela tabela insuportável, foi o limite de x² menos x mais 2 quando o 2, quando x tende a 2. Lembra desse limite aqui e a gente viu que era 4? Como é que a gente sabe, então, diretamente sem precisar fazer aquela tabela que o limite é 4? A primeira coisa que a gente olha é essa função é qual tipo? colinomial, quadrática, como a gente já viu. 2, está definido dentro dessa função? Existe algum impedimento para que o número 2 exista lá dentro como valor possível? Não existe, porque o domínio dessa daí são o quê? São os reais. Então, toda vez que o A, ou seja, o valor que você está trabalhando estiver definido lá dentro, você pode fazer uma aplicação direta nesse ponto. ou seja, aqui não era x ao quadrado menos x mais 2? É só substituir. Ficaria quem? 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai embora e fica próprio 4. E você já chega de 4 sem precisar fazer tabela. Então, toda vez que o valorzinho de A estiver definido, só faz a substituição direta. Não precisa ficar fazendo tabela e olhando para um lado e para o outro. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Pronto, deixa eu pegar agora outro exemplo para a gente ver se substituição direta funcionaria ou não funcionaria. Se a gente utilizar, por exemplo, o limite, que foi outro exemplo que a gente fez hoje, de x menos 1 e x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1. A primeira pergunta que eu faço é, 1 está definido, está dentro das condições para que essa função exista, está do domínio da função? Sim ou não? Não está. Se não está, de forma alguma, a gente pode trabalhar ela como substituição direta, certo? Aí você pode perguntar, ah, Evandro, então, nesses casos aí, só serve então a... só serve então algébricas durante a vida no ensino médio para esse momento aqui. Quem vai seguir um curso de exatas aprende várias manipulações para chegar aqui e conseguir fazer, manipular de forma que essa função ela seja exatamente a mesma, claro, assim, a gente só faz algumas manipulações, mas que ela que ela deixe de ter essa limitação, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Legal. A gente tem essa função aí. Eu vou fazer, eu vou trocar uma coisa. Espera aí. Vou pegar o exemplo aqui. Eu vou trocar, viu, gente? Eu só vou colocar ao contrário e aí vocês veem, ela continua sem estar definida, né? Quando x é igual a 1, se eu colocar o quadrado de cima, ela continua sem estar definida em x é igual a 1, não muda nada. Então, como é que a gente resolveria o limite disso? A gente vê que por um não fazer parte do domínio da função, a gente não consegue aí só simplesmente substituir. Então, nesses casos que a gente não consegue substituir, porque se a gente substituísse aí, a gente chegaria em quê? Se a gente substituir aqui, a gente não chega em 0 sobre 0? Vocês concordam aí que chega em 0 sobre 0? Todo mundo está de acordo que se eu substituir em um direto aqui dá 0 e aqui embaixo também dá 0? Pronto. 0 sobre 0 é uma indeterminação que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Existiria um método muito mais rápido de você fazer isso aí, desse limite, se você já soubesse integral ou se você já soubesse derivada. Quando chegar em derivada aqui, vocês vão olhar para esse tipo de limite e vão ficar tipo, é sério que dava para fazer só isso? A galera já está adiantando aí, famoso... Não sei como pronuncio, normalmente chamam de L'Hospital, mas tem gente que chama L'Hospital, então vocês vão conhecer L'Hospital mais para frente. Mas enfim, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso manipular algebricamente de forma que eu consiga fazer com que 1 passe a fazer parte da função, passe a fazer parte do domínio. Como assim? Vocês conseguem perceber que aqui em cima, esse x² menos 1, esse 1 também poderia estar ao quadrado? Você percebe que não faz diferença se esse 1 estiver ao quadrado ou não, dá no mesmo, porque 1 ao quadrado é 1. E vocês lembram que quando a gente tem uma diferençazinha e que tem o quadrado no meio dela, é justamente o produto da soma pela diferença? Perfeito, já vi que alguém aí já deu uma adiantada, mas você quis simplificar, não foi? Não, acho que tem um erro aí, acho que não dá para você simplificar assim não. Deixa eu dar uma olhada como foi que você escreveu. Um momento, acho que a Lícia colocou que fica 1 sobre x mais 1. Sim, Lícia, acho que a gente poderia tentar, mas não era essa a ideia não, porque a gente continuaria, você percebe que mesmo essa simplificação, a gente continua com um problema que o 1 nunca poderia participar ainda, porque senão a gente zeraria o denominador. Mas veja, vocês lembram aqui do seguinte caso, que esse quadradozinho que está em cima, bonitinho, perfeitinho, ele, a gente consegue abrir ele no produto da soma pela diferença, todo mundo consegue enxergar isso. Isso, exato, Carol, é isso aí, ela trocou, acho que ela estava vendo o ao quadrado embaixo. Todo mundo consegue enxergar esse produto da soma pela diferença aparecendo aí, porque a gente vê lá quando está vendo o álgebra no ensino médio, algumas propriedadezinhas serão bem úteis aqui, a gente vê o quadrado da soma, a gente vê o quadrado da diferença e a gente vê o produto da soma pela diferença. Estou colocando valores aleatórios aqui, mas a gente vê isso aqui, lá no ensino médio. Então, toda vez que a gente tem um produto da soma pela diferença, é justamente o quadrado do primeiro termo vezes o quadrado menos o quadrado do segundo termo. Então, a gente conseguindo abrir dessa forma, permite que a gente faça o que com essa função. Elimine o x menos 1. Dessa forma, essa mesma funçãozinha que a gente começou, a gente passa a trabalhar com o limite de quem? Exatamente, José. Eu ia falar justamente disso agora. De x mais 1. E aí, eu comento o seguinte, isso que eu fiz agora está totalmente certo? Não. O que a gente pode dizer? Eu não posso afirmar que o limite de uma coisa é igual a essa função zona que a gente está trabalhando. O limite tem que ser sempre igual ao limite. Então, você carrega o nome limite em todas as simplificações que você for fazer. José comentou, eu também perdi décimo por isso. Os professores tiram décimo se você não carrega o limite para tudo. José Vitor aí comentou, colocou aí no chat. Então, eu tenho um errinho meu aqui que tem que carregar o limite para tudo, certo? Mas todo mundo entendeu como é que faz essa simplificação nesse caso aqui específico? Eu faço uma simples manipulação algébrica partindo de um conhecimento prévio de que quando você tem as coisas dois termos ao quadrado e eu coloco ao quadrado um aqui facilmente, eu consigo abrir isso no produto da soma pela diferença. Se aqui eu tivesse um 4, por exemplo, eu posso transformar esse 4 aqui em um 2 ao quadrado e aí fazer produto da soma pela diferença da mesma forma, só que agora com o 2, certo? então aquelas propriedadezinhas de produtos notáveis elas vão ser muito úteis aqui no estudo de limite, certo? Alguém tem dúvida então como a gente saiu daqui e chegou aqui? Sim ou não? Podemos seguir? Podemos seguir, né? Pronto. Então, agora que a gente chegou num ponto onde x x não está definido, ou x igual a 1 não está definido aqui? Está definido. E por estar definido, então a gente só faz a substituição direta, fica 1 mais 1 que é 2. Então, o limite dessa função aí, dessa função que a gente começou lá em cima, dessa forma meio atordoada, simplificando, a gente chega em 2 facilmente, certo? Então, a partir de agora, vocês não vão mais fazer esse limite de forma tabelada. Vocês vão fazer de duas formas. Ou você olha, beleza, está definido, como foi o primeiro exemplo aqui. Está definido, já, direto, não preciso me preocupar, não preciso me estressar, é só substituir, cheguei. Uhul! Acabou aí. Ou, beleza, não está definido. Beleza, não está definido. Então, existe alguma forma de eu manipular? Existe. Manipulei, cheguei na forma que aplico, resolvido. Ah, não existe forma de manipular. A gente ainda vai ver mais coisa para frente que, às vezes, não dá para a gente manipular, mas existem uns teoremazinhos que nos ajudam bastante. Amanhã, vocês vão conhecer um teorema chamado Teorema do Confronto. várias coisas aqui que permitem que a gente não precise fazer tabelado, certo? E justamente são os tipos de limites que vocês vão ter contato aí durante a vida dentro do curso. Teorema do Confronto é incrível. Teorema do Confronto é incrível. Gosto muito. Então, vamos definir uma coisa aqui. Vamos continuar aqui com propriedades. Existe uma tabelinha de propriedades, agora que vocês já sabem fazer a definição, fazer a substituição direta. existe uma tabelinha de propriedades enorme no capítulo 2, só o tópico 3, se eu não me engano é do 2.3, que é o capítulo que eu estou entrando hoje com vocês e vou finalizar amanhã. Então, no 2.3 tem umas propriedades de limites e eu vou falar das cinco primeiras, que são as cinco principais, para a gente encerrar hoje, certo? Às vezes a gente está calculando o limite e ele não é tão legalzinho assim de ser resolvido, é do jeito que ele está. A gente consegue fazer algumas modificações nele. então eu vou falar de cinco propriedades do limite hoje, para a gente encerrar depois dessas cinco propriedades. E na próxima aula a gente finaliza as propriedades, faz exemplos e tudo mais. Então, no toque de propriedades de limites, a primeira propriedade que eu quero ver com vocês é a propriedade da soma. Imagina aí que você esteja calculando o limite de uma função que esteja somada a outra. Então, por exemplo, limite de x. Oi, Gabi, Fernanda. Não, as propriedades aqui, as principais são essas que eu vou falar agora. Tem outras que você vai pegando com o tempo. Veja, eu acho que quando a gente está no instrumento que está vendo logaritmo, por exemplo, tem aquelas propriedadezinhas de log, ou quando a gente está vendo produtos notáveis que tem as propriedades, a gente aprende como? Exercitando, certo? A gente aprende botando a mão na massa e chega uma hora que a gente fica na cabeça, né? O parado da soma é parado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais parado do segundo. Da onde é que eu sei isso? Da onde é que eu imagino que todos vocês aí ou boa parte aí se lembrem disso? Da prática. Você está ali fazendo, então fica, fixa. Então, essas propriedades elas se tornam muito usuais. Você faz pá, 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 pá e tem alguns casos que só saem se você souber a propriedade. Não é comum, mas tem muitos casos que você só sai da questão quando você sabe a propriedade. Essas propriedades que eu vou mostrar agora elas são simples. Porque, veja, você tem aí um limite de duas funções sendo somadas. A gente viu até combinação de função, né? Na aula passada. Então, está aqui. Se você tiver um limite de duas funções assim, você pode tranquilamente fazer o quê? Fazer os limites de forma separada somando, certo? Então, o limite ele se aplica tranquilamente para a soma. Beleza? Então, o limite da soma de duas funções é o limite de uma função mais o limite da outra função. Então, caso seja muito complicado você calcular o limite da coisa toda que está lá sendo somada, separe em trechos. Certo? Sem nenhum problema. Por exemplo, nesse exemplo daqui que eu já me perdi aqui, deixa eu ver onde foi que eu defini. Aqui em cima. Nesse exemplo daqui, você tem várias somas, tem uma soma e tem subtração aqui, né? Você poderia ter calculado só o limite de x ao quadrado, só o limite de x e só o limite de 2. Ah, o limite de uma constante eu falo já já como é. É uma das propriedades que eu vou falar hoje. Mas assim, você poderia ter feito, mas ali era tranquilo, né? Você poderia aplicar direto que não teria problema nenhum. E no final soma os valores desses limites. A segunda propriedade, claro, vai ser então, se funciona para soma também funciona para subtração, né? Então, é o limite da subtração de duas funções aí bonitinhas. que quando x tende a a é exatamente igual à subtração aí desses limites. Perfeito, José? Então, aqui a mais limite de g de x menos, na verdade, perdão, limite de g de x quando x tende a a. Perfeito. A terceira propriedade é quando essa função que você está trabalhando está sendo multiplicada por uma constante. Então, você tem lá uma constante e aí você não quer trabalhar com essa constante no meio, ficar carregando o tempo todo dessa constante. Não tem nenhum problema. Existe a propriedadezinha do limite que fala o quê? Se você tiver uma constantezinha c multiplicando aí a sua função, você tem então que isso é a mesma coisa que essa constante multiplicando o limite da própria função. Então, imagine aquelas funções que você pode colocar em evidência, por exemplo. Você tem uma função aqui, deixa eu escrever. Vou colocar uma função bem simples. Você tem aí 2x ao quadrado menos 4x. Isso aqui eu posso colocar o 2 em evidência e ficar x ao quadrado menos 2x, não é isso? Aí eu faço o quê? Se eu quiser calcular o limite disso aqui, o limite dessa função aqui, basicamente o que eu posso fazer é duas vezes o limite de quem? De x ao quadrado menos 2x, quando x tende a a. Sem nenhum problema. E aí você evita ficar repetindo ou fazendo aquelas contas com números muito grandes. Claro, isso aí eu uso muito mais quando tem um número muito grandão. Oi? O que foi, Vitor? O que aconteceu? Eu falei alguma coisa muito tensa. Deixa eu ver aqui o chat. Oi, Vitor. O que foi que você colocou várias interrogações? me assustei agora aqui. Ah, sim, sim, sim. Eu vou... Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá. A gente chega lá. Eu vou fazer até um gráfico para mostrar a vocês. É a última propriedade de hoje que eu vou mostrar. o 3 está aqui o 4. Ah, não, não. Nessa propriedade não, não usa não. Certo? Porque você está multiplicando você tem uma função variável com x multiplicando uma constante. Então, isso é muito diferente de você só fazer o limite da constante. Pronto, eu vou repetir sim. Melissa, você tem o limite aí de uma função que está multiplicada por uma constante. Então, você está lá calculando e aí foi como eu estava mostrando agora. Você tem uma função, uma certa função aí, sua, que chegou em 2x² menos 2x. Certo? E você quer calcular o limite disso. Ah, depende se for... Essa é porque essa é uma função muito fácil. É só aplicar no ponto e faz. Mas, mesmo assim, se você quiser calcular o limite dessa função quando o x tende a 2, por exemplo, a gente já viu que pode fazer substituição direta e a substituição direta aqui seria quanto? Você já poderia vir 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 2 vezes 2, 4. Então, 8 menos 4, esse limite dá 4. Se eu fiz a conta muito rápido ou muito devagar também, vocês me ligam aí. Mas, aqui, daria isso. Mas, Evandro, eu estou trabalhando e eu não quero ficar fazendo essas contas todas com 2 o tempo todo. Ou não quero multiplicar por 2. Eu quero multiplicar por 2 de uma vez só. O que é que você pode fazer? Você pode transformar esse limite aí de x tendendo a 2 em um limite que é 2 vezes x ao quadrado menos x. Todo mundo entende isso aí, né? Eu coloquei em evidência, esse 2 eu puxo, coloco em evidência. E aí, como é? Eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando uma certa constantezinha pela função. Certo? Então, aqui está o meu f de x. Então, nesse caso, eu posso simplesmente fazer o quê? Multiplicar, colocar a constante para fora e fazer que isso é a mesma coisa que 2 vezes o limite de x ao quadrado menos x, com x tendendo a 2. E aí, vai dar exatamente a mesma coisa, porque o limite, se você aplicar aqui, vai dar quanto? Vai dar 2, porque fica 2 ao quadrado que é 4 menos o próprio 2 e vai ficar 2 vezes 2 que é 4. Beleza? Entendeu, Melissa? Pronto. Então, vamos seguir aí para a quarta propriedadezinha de limite, então, que é quando você tem a multiplicação agora entre duas funções, certo? Então, deixa eu pegar aqui. O quadro parou de se mover. Perdão. Deixa ele... Deixa eu ver se ele volta. Pronto. Acho que voltou. Voltou. Pronto. Então, quando você tem o limite aí de duas funções sendo multiplicadas, f de x e g de x, multiplicando com x tendendo a a, isso aqui é a mesma coisa que o limite de f de x com x tendendo a a vezes o limite de g de x, que é a outra funçãozinha que você tem, com x também tendendo a a. Beleza? Até agora, está tudo bem tranquilo, a soma, a soma você pode separar em a soma dos limites, o limite da diferença você pode separar na diferença entre limites e o limite da multiplicação você também pode separar aí na multiplicação entre limites, sem nenhum problema. E a quinta e última é análoga, então, se a gente serve para a multiplicação, com toda certeza vai servir também para a divisão e o limite quando x tende a a de uma divisão entre funções, então, f de x e g de x é igual aos limites quando x tende a a de f de x e o limite quando x tende a a de g de x mas tem uma condição, isso aqui só vai poder ser verdade, você só vai poder fazer isso quando o que acontecer? Quando isso aqui for diferente de quando isso aqui for diferente de zero. Gente, então isso aqui tem que ser diferente de zero. Quer ver uma função que a gente já começou aplicando isso hoje? Aquela função que a gente resolveu aqui em cima. O exemplo 2. Aqui você tem o típico caso, eu vou até escrever aqui embaixo de novo, de uma função que tem essa regrinha do quociente. Porque você tinha um limite ali de x ao quadrado menos 1 e o limite de x menos 1 quando x tende a 1. Por que eu não posso simplesmente tacar limite em cima e limite embaixo e já aplicar? Porque seria mais fácil, né? Porque você sabe que o limite desse aqui você sabe calcular. E o limite desse aqui sozinho você também sabe calcular, porque o 1 está definido nos dois. Certo? Sozinho, separadamente, estaria definido nos dois. Mas você não pode fazer isso de forma alguma, porque aqui embaixo se você calcula só o limite dele sozinho, dá quanto? Dá zero. Aplicando um, né? Aplicando um, dá zero. Então, isso você nunca pode fazer. Então, sempre que você quiser fazer essa propriedadezinha que a gente fez agora do quociente, você tem que analisar primeiro se o limite só do que está embaixo no denominador sozinho vai dar zero. Porque se der zero, acabou. Você já não pode usar essa propriedadezinha aqui, essa quinta propriedade de limites. Até aqui, beleza? Até aqui, beleza? Eu vou falar agora do limite de uma constante. E tem dois limites especiais que eu vou falar agora. O limite de uma constante e o limite da variável sozinho. Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, a sexta... Eu disse que ia falar de cinco, mas eu vou falar de sete. Uma sexta propriedadezinha aí, que ela é mais tranquila, é o seguinte. Qual seria o limite de uma constante? Vamos lá, vamos ver como é que seria o limite de uma constante. Se a gente faz um gráfico de uma constante, como é que é esse gráfico? Por exemplo, imagina aí a função y igual a 2. Isso é uma função constante onde passa-se uma reta aí no número 2, não é isso? Perfeito. Passa-se essa reta aí eternamente para qualquer valor aí de x, você vai ter sempre y igual a 2. Você percebe que se você aproximar esse x tanto pela direita quanto pela esquerda, sempre vai dar o próprio valor? Não é esse o nosso princípio de limite. Se você aproximar pela direita ou pela esquerda, dá sempre o mesmo valor. Por isso que o limite de qualquer constante é a própria constante. Porque nesse gráfico não tem muito para onde correr, não tem muita variação, é um gráfico totalmente contínuo, vai ser sempre aquele único valorzinho em y. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Beleza? Tanto que se você quisesse aplicar essa propriedadezinha nessa multiplicação aqui, também serviria. A gente não viu agora que multiplicando a gente poderia dividir os limites. Então, aqui era a mesma coisa que você está multiplicando, fazendo o limite da constante vezes o limite da função. Só que o limite da constante é a própria constante. Então, não tem necessidade. a gente pode tirar aí tranquilamente. Então, a sexta propriedade é essa daí. E a outra propriedade que eu quero ver com vocês é o seguinte. O limite de x só da variável, o limite da variável independentezinha aqui, bonitinha, que é o limite de x quando x tende a a. Veja, isso é... Vai muito de acordo com o que a gente estudou até agora de limites. Se a gente ver que x pode assumir qualquer valor, x não tem restrição nenhuma. Então, se a gente fosse fazer normalmente, a gente veria que é o próprio a. A gente pode aplicar diretamente o princípio da substituição direta lá. Mas aí você sabe, essa função de identidade que você faz o limite da própria variável é sempre o valor que ele está tendendo aqui embaixo, certo? Esse é... Seria a última propriedade para a gente ver hoje. Deixa eu ver se tem alguma propriedade que eu posso adiantar com vocês hoje que vai ajudar vocês na resolução das questões que eu passei. Por mais que o capítulo 2.1 peça nas questões lá que você faça pela tabela, já que você já sabe algumas dessas propriedades você já tenta aplicar. Se não conseguir aplicar, faz com a tabela porque é o pedido lá. Pronto, tem mais uma. Só tem mais uma aqui para a gente encerrar. Agora a gente encerra de verdade que já deu 11.5, né? Então, o limite da agora, a última propriedade para a gente poder encerrar do limite, tem outras que a gente vai continuar amanhã. Amanhã eu vou começar fazendo exemplos de limites e depois a gente segue para as outras propriedades de limites e alguns teoremas e estudo um pouco de continuidade. Eu já expliquei continuidade em sentido prático, a gente vai agora analisar continuidade em termos de limites propriamente dito. Mas, enfim, se você tiver o limite de determinada função aqui, então você tem aí o seu f de x e essa função está elevada a um certo valor positivo, aí um número inteiro positivo certinho. Certo? sendo n, eu já aviso logo, sendo n esse inteiro i positivo, por que inteiro e positivo? Porque se não for inteiro a gente pode transformar em raiz, se for uma fração, por exemplo, a gente pode transformar em uma raiz e aí a gente vai analisar particularmente raiz mais para frente e se for negativo a gente inverte e aí a gente pode acabar caindo em algum caso de quocientezinho, coisa do tipo que não é muito interessante. Então, sendo n inteiro e positivo, a gente pode fazer o quê? Pode calcular o limite da função naturalmente sem se preocupar com o que está lá dentro ou sem se preocupar com o expoente, perdão, e no final que tiver o valor desse limite você fazer o quê? Fazer a parte do exponencial, certo? Então, para esse n inteiro e positivo, essa propriedade funciona. Então, está aí. oito propriedadezinhas de limites hoje, de cálculos com limites. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Alguma parte do assunto da aula de hoje? Tranquilos? Pronto. Peço que vocês tentem fazer aquelas questões que eu passei. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato e a gente permanece em comunicação pelo grupo, certo? Agradecer de novo pela presença de vocês hoje, espero vocês aqui amanhã. Eu vou tentar, aqui estarei chegando no horário certinho novamente, todos nós aqui acordando cedo. Então, amanhã, oito horas. deixa eu só ver uma coisa aqui. Do assunto, não, não consegui entender as atividades que indicou. Você chegou a ler já, Tiago, as atividades? Qualquer coisa, se você não entendeu o enunciado, alguma coisa, pode vir falar comigo no privado, viu? E a resolução dos exercícios, ela não está no livro, eu vou disponibilizar agora mesmo no grupo, acabando aqui a aula, estou baixando, porque eu estou aqui no computador, eu vou colocar agora mesmo no grupo um PDF, viu? O PDF das resoluções, então, máximo cinco minutinhos. Pronto, Sara, as listas de chamada vão começar a partir de amanhã, viu, gente? A partir de amanhã. Amanhã eu explico direitinho como é que vai funcionar, por isso que eu tenho que chegar até um pouquinho mais cedo para poder explicar a vocês como é que vai funcionar a questão de certificado. Pronto, aguardem aí cinco minutinhos a resolução do livro chega para vocês, certo? No volume um, chega aí para vocês. Um abraço, gente. Espero encontrá-los novamente. Tchau, tchau. Oi, Pedro. Pode falar. Pronto, pode lançar a dúvida. tchau. Tchau, tchau. Tchau,